Bom, então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje com mais uma edição do Seminário de Filosofia, Crítica e Sociedade. Nossa edição de hoje, ela é duplamente especial, né? Especial porque ela excede a programação ordinária do nosso encontro e ela é especial porque nós temos aqui uma convidada muito especial, aliás, muitos convidados especiais que estão aqui hoje, pessoas que acompanharam a trajetória dos membros do Seminário, que, enfim, fazem parte do nosso processo de formação. Nós estamos aqui hoje com uma ocasião que é o lançamento, né, do livro da professora Iara Frateschi, o livro que saiu pela editora Alameda, né? Obrigado, Anil. Liberdade, cidadania e atos democrático, né? Estudos anti-robesianos. O livro saiu, Iara, só me ajude aqui rapidinho, a publicação oficialmente, a data é 2019, né? É isso? A publicação? Ou 2020? 21 mesmo, saiu? 21, jóia. Então, é só uma informação importante, né, sobre a trajetória da Iara. A Iara é professora, livre docente do Departamento de Filosofia da Unicamp, é polsista produtividade do CNPT. Esse já é o segundo livro da Iara, né? Ela lançou também o livro A Física da Política, Hobbes contra Aristóteles, pela editora da Unicamp, em 2008, e também é autora, né, de diversos artigos, capítulos de livro, ao longo da sua trajetória como professora e como filósofa, aí na área de filosofia política moderna e contemporânea. Atualmente, a Iara tem atuado também como editora do blog Mulheres na Filosofia, tem sido atuante na transformação do ambiente da filosofia brasileira, para que ele seja, de fato, um espaço mais representativo. E, bom, a gente está aqui hoje para falar sobre tudo isso, acho que nada melhor do que a própria Iara falar sobre esses temas todos, né? Então, eu passo a palavra para você, Iara, um prazer imenso, só um último adendo aqui, importante dizer, né, a Iara, ela foi a minha orientadora, foi orientadora do professor Hélio, professor Leonardo, foi orientadora da professora Ana Cláudia Lopes Silveira, né, enfim, foi orientadora de outros pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui no momento também, enfim, formando gerações, né, então, né, Iara? Então, é para nós, é uma honra, é um prazer imenso te receber aqui. Então, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu não posso, assim, nem conseguiria, mesmo que eu tentasse esconder o fato de que eu estou bastante emocionada, bastante emocionada de estar aqui com vocês. Então, eu quero começar agradecendo ao Léo, professor Leonardo Jorge da Hora Pereira, também aos professores Hélio Alexandre Silva, Paulo Eduardo Boziak Jr. e Ana Cláudia Lopes. Quero agradecer também ao Vinícius Santos, e porque a emoção, porque, enfim, o Leonardo, o Hélio, o Paulo e a Anitta, não posso, depois que eu já me referi a ela pelo seu nome oficial de professora Ana Cláudia Lopes, eu vou chamar ela de Anitta também, porque eles foram meus orientandos, e é muito bonito isso, né, assim, essa é a coisa mais bonita pela qual eu passo na minha vida acadêmica, é quando as pessoas que a gente, enfim, conheceu e começou a trabalhar com elas, muito jovens, muito jovenzinhas, crescem, se transformam em pesquisadores e pesquisadoras brilhantes, e fazem as suas carreiras, e se tornam professores universitários, então, assim, as coisas estão muito complicadas, está tudo muito difícil, a gente está muito triste, né, no contexto, no momento, a gente está de luto, a gente está de um luto real, concreto, a gente também está de luto das nossas instituições, da nossa instituição universitária. Eu não estou porque eu não declarei ela morta, claro, óbvio, né, mas a gente tem um sentimento de perda e de tristeza, mas essa sensação que eu estou tendo aqui é a de que vale realmente a pena, e é por isso que a gente faz o que a gente faz e vai continuar fazendo, custe o que custar, doa quem doe. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial a vocês por esse convite, e também tem um dado, né, hoje eu estava pensando isso, ontem e hoje, que boa parte dos textos que estão nesse livro, né, esse livro, esse livro, enfim, ficou no forno dez anos, né, são textos escritos num arco aí temporal bem, né, extenso, porque é assim que se faz filosofia, né, filosofia é uma coisa demorada, lenta, costurada, cozinhada, pensada, refletida, dormida, né, vocês estiveram presentes em boa parte, né, desses textos, eu conversei com vocês sobre eles, eu escrevi eles orientando e pensando também nas teses de vocês, então a presença de vocês aqui é muito importante, né, é real, ela é concreta. Eu quero, antes de, enfim, apresentar o livro, quero fazer um agradecimento muito especial à professora Ana Cláudia Lopes, que também fez um trabalho de preparação do meu livro, tornando o meu texto mais legível, mais agradável, e eu quero também fazer um agradecimento especial à Renata, que também está aqui com a câmera fechada, acho que ela não está conseguindo ligar, que ela está numa situação de sinal ruim, que também fez um trabalho bonito no livro, de tradução, de revisão da tradução e etc., um livro de muitas e muitas e muitas mãos. Então, eu acho que é assim, se eu estou entendendo, eu vou apresentar, né, vou falar aí uma meia hora isso, e aí a gente parte para a conversa, tá? Eu vou parar onde eu consegui parar, porque o livro, além de ter sido escrito num arco temporal muito grande, ele tem, do ponto de vista histórico, também é um arco muito extenso, né? E eu escolhi hoje apresentá-lo num dos seus vetores, num dos seus eixos, que é a ideia de etos democrático. Bom, o... Como eu disse, são textos independentes, na verdade, escritos em tempos menos distópicos, eu preciso dizer isso, ao longo de uma década, e são ensaios que se baseiam em filosofias que, eu diria, né, que nutrem esperanças mais elevadas a respeito das potencialidades humanas do que aquelas acalentadas pelo Hobbes. O Hobbes, por quê o Hobbes? Porque o Hobbes é o inaugurador da filosofia política moderna, ele foi o orientador da minha... O norte, né, aqui, da minha pesquisa no... Nossa, ele foi meu orientador no doutorado, é bem doido, hein? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas ele foi o norte da minha pesquisa no doutorado, e, de alguma maneira, continuou a ser, né, depois do doutorado. Enfim, por quê, né, em que sentido? No sentido de que os textos aqui, né, independentes mais relacionados, eles tratam, né, de autores, de filósofas e de filósofos que, para construírem os seus próprios projetos filosóficos, se viram obrigados a contestar, né, o autor do Leviatã. Então, se tem um fio condutor no meu livro, é justamente um certo antirrobesianismo, né, de feições diversas que teima em reaparecer, né, tanto na modernidade quanto na contemporaneidade. Então, o meu primeiro capítulo, são nove, né, capítulos, porque eu estou contando a apresentação como se fosse um texto, ele é o maior texto, aliás, do meu livro, a minha apresentação, porque a apresentação foi o momento em que eu, de fato, tomei ciência do que eu vinha fazendo nesses últimos dez anos, né. Aliás, uma coisa importante a ser dita, demora para a gente perceber o que a gente está fazendo, por mais que a gente tenha metas, ideias, ideias persistentes, né, o nosso percurso, ele vai ficar claro no final, né, ele vai ficar claro no momento em que você diz, agora eu vou parar, né, para ver o que eu fiz nesse período passado, e isso é que é o final, o final é uma atitude deliberada, né, foi quando eu disse, agora eu vou reunir esses textos e jogá-los para o mundo no formato de um livro, foi um fim deliberado, portanto, mas foi ali que eu tomei consciência dos meus fios condutores, né, por isso que se chama liberdade, cidadania e etodemocrate, porque o que eu me dei conta, eu me dei conta que fazia muito tempo que eu estava indo para diversos autores para ver como é que eles entendiam, né, esses três conceitos fundamentais na história, né, da filosofia ocidental. Então, enfim, né, o capítulo de abertura, deixa eu ver só se eu pus meu tempo aqui, marcando, gente, que eu não quero abusar, não. O capítulo de abertura, ele é fundamental, né, porque é lá que eu procuro mostrar que analisar, né, a crítica roubesiana, tanto a ética quanto a política do Aristóteles, que eu brinco dizendo que é o primeiro antirroubesiano da história da filosofia ocidental, né, e o que eu quero ali? Eu quero mostrar que a defesa do Leviatã depende do apagamento das esperanças aristotélicas a respeito da possibilidade da educação para a virtude e para a cidadania. Meu ponto central é esse, né, é justamente o tema da educação que vai ressoar na minha ideia de um etos democrático, né, ou na tese de fundo do livro de que a democracia não se sustenta se não pelo cultivo de uma certa cultura ou de um etos que eu chamo aqui de democrático. E os capítulos seguintes, né, do livro, eles abordam os temas centrais em outros autores. Um contemporâneo do Hobbes, que é o John Bramhall, depois o Rousseau, depois, dou um salto enorme, o Rawls, o George Wagamben, a Hannah Arendt e a Sheila Benhabib, sendo que a Arendt é o coração do meu livro, né. Ou seja, o que eu procuro mostrar, esse é o meu ponto, é que esses autores buscam reacender de algum modo um aspecto da filosofia aristotélica que o Hobbes tentou a todo custo apagar. Ou seja, a minha sugestão é de que as suas próprias filosofias práticas exigem contestação da antropologia e também do modelo de Estado hobbesianos, que são obstáculos enormes. Isso também foi um objetivo meu, né, mostrar que tanto a antropologia hobbesiana quanto o seu modelo de Estado são obstáculos enormes para quem se dispõe, em qualquer época posterior, a pensar a liberdade, a cidadania, as disposições morais e políticas dos cidadãos, para além dos limites muito estreitos do individualismo hobbesiano, né. Então, por isso que no... Aí agora eu volto, né, eu antecipei um pouco o resto, mas por isso que no capítulo 1 eu volto, né, então, eu... Para a crítica do Hobbes ao Aristóteles, tentando, né, enfim, convencê-los, né, de que para poder estabelecer a origem do Estado pelo contrato e justificar a necessidade da soberania absoluta, o Hobbes precisa recusar, não apenas usou um politicom do Aristóteles, mas também a noção de virtude como mediania e todas as suas implicações, ou seja, tanto a política quanto a ética aristotérica, o Hobbes precisa recusar, né, porque se os pressupostos da filosofia política do Aristóteles, né, se a recusa, ou melhor, né, dos pressupostos da filosofia política do Aristóteles é necessária para que se estabeleça a origem e a legitimidade do Estado pelo contrato, ao mesmo tempo, a recusa da filosofia moral do Aristóteles é fundamental para que o Hobbes possa justificar a manutenção do Estado absoluto e também para que ele possa justificar a função doutrinadora do Liviatran, né, Então, a minha interpretação sobre o Hobbes vai no sentido de enfatizar que a negação da natureza política do homem e a afirmação de que ele é incapaz de ser educado, né, para virtude, são as teses solidárias, ambas derivadas de um mesmo princípio que, desde o doutorado, eu optei por chamar de princípio do benefício próprio, né, então, de acordo com esse princípio, né, por natureza e por necessidade, de acordo com o Hobbes, né, as pessoas buscam sempre e em todas as suas ações realizar o seu próprio bem, sendo todo o resto desejado no interesse desse fim, né, é isso, então, que o Hobbes precisa, né, esse o princípio que o Hobbes mobiliza para negar, ao mesmo tempo, a política e a ética aristotéricas, né, então, esse é o meu capítulo 1, né, de uma maneira geral e resumida, né, me interessa reforçar que hoje, pelo modo como eu escolhi apresentar o livro para vocês, acenando para aquilo que me parece talvez o mais importante agora no livro, né, nesse momento, inclusive, do contemporâneo, né, e do próprio Brasil, que é a noção de etos democrático, me parece importante, né, ressaltar aqui a ideia de que, com essa alteração na filosofia aristotélica, o Hobbes vai poder fazer com que a felicidade deixe de ser um modo de agir vinculado à prática de ações nobres e justas, né, como é, para o Aristóteles, e passa a ser o quê, né, a felicidade passa a ser o sucesso contínuo na obtenção de bens privados, né, Então, quando o Hobbes ressignifica a felicidade como sucesso contínuo na realização do desejo individual, ou, como ele diz, né, o prosperar constante do indivíduo, a busca da felicidade obedece a quê? Ela obedece a uma lógica de resultados, que faz com que, no limite, as outras pessoas, a vida em comunidade, todo o resto, se quiser, né, sejam tratadas pelo indivíduo como meios, apenas, como instrumentos para a satisfação do indivíduo e para a sua preservação. O que me interessa com isso, né, é ressaltar que a felicidade ali, no começo da modernidade, né, pelo pai, digamos assim, da teoria do Estado moderno, a felicidade perde a dimensão pública, a felicidade perde a dimensão política, né, que ela tinha na tradição aristotélica. Enfim, e o que acontece com isso? Acontece que a virtude do súdito roubesiano passa a ser apenas a obediência, né, não implica mais o desenvolvimento de disposições, seja para sentir, seja para agir, em conformidade com as necessidades, as demandas de uma coletividade, né. Me interessa também mostrar como, nesse momento, o que acontece com a ideia de deliberação pública, né, ou a deliberação própria do cidadão, ela se torna um cálculo eficaz, né, deliberação é igual à deliberação eficaz. Isso implica, né, desvincular, né, a caracterização da boa deliberação, como era no caso do Aristóteles, né, a um certo procedimento, um procedimento implicado no processo da escolha. Se a gente lembra, no caso do Aristóteles, né, a formação do bom cidadão e do frônimos, embora distintas, estão implicadas uma na outra, porque ambas, né, de ambas depende a formação da própria capacidade deliberativa. Esse processo é fundamental na tradição aristotélica, esse processo deixa de ser fundamental para o Hobbes, o que importa é o resultado dessa deliberação, né. O Hobbes tira a ênfase no processo, coloca no resultado. Isso é superimportante, porque esse é um tema, né, pra mim, pelo menos, né, importante, ele é um tema que, ele é recorrente nos textos que compõem o livro, na medida em que, enfim, críticos modernos e contemporâneos da filosofia hobbesiana vão denunciar, de perspectivas distintas, justamente essa lógica de resultados, né, que governa um indivíduo portador de uma racionalidade que é exclusivamente instrumental. Ou seja, né, defensores de modelos distintos de democracia, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, né, de um lado, se a gente quiser, Rawls, Hannah Arendt, Sheila Benhabib, né, ou seja, são proponentes de modelos, modelos não cabem bem pra Arendt, mas, enfim, vamos generalizar aqui, muito diferentes de vida pública e de democracia, ainda assim, que são autores com os quais eu me ocupo ao longo do nível, embora distintos, né, todos eles entendem que a vida política exige algo mais do que um cálculo de interesses, que a vida política exige algo mais do que felicidade privada, que a vida política exige algo mais do que liberdade negativa, né, e coisas que se perdem com o desmonte que o Hobbes faz da filosofia aristotélica. Então, me interessa também, né, mostrar que não é apenas a soberania absoluta que obsta as expectativas desses autores dos quais, com os quais eu me ocupo no livro, né, mas num nível mais profundo, né, a fonte última da filosofia política de Hobbes é que é um problema, ou seja, a sua antropologia filosófica ou a sua concepção de natureza humana que esvazia, né, a expectativa do desenvolvimento de disposições, hábitos, valores, enfim, de uma cultura, né, ou de um etos que valorize outra coisa além do benefício do indivíduo, né. Então, esse é o meu, digamos assim, o meu ponto de partida. A gente está, a gente está falando o mesmo, deixa eu só ver aqui, porque no meu relógio eu estou falando só há 12 minutos, mas eu já devo estar falando bem há uns 20, né. Não? Vou contar os 12, então, e se vocês daqui a pouco me interrompem. Assim, só a título de... Você pode falar o quanto você quiser, Yara, se você quiser eu te aviso quando estiver chegando lá perto, só para você ter uma noção. Te dou um toque no chat aqui, se quiser, tá? Tá, tá, tá. Dá vontade. Bom, enfim, então o que o Hobbes faz é identificar a própria virtude com a obediência, esse é um tema recorrente, ele vai voltar no meu segundo capítulo, né, no qual eu discuto o tema da liberdade do livre-arbítrio em Hobbes, a partir da famosa polêmica, né, do Hobbes com o bispo arminiano John Bramham, acerca, né, justamente, da liberdade e da vontade. E ali, né, eu não vou me demorar aqui muito, nesse capítulo especificamente, mas me interessa, nessa apresentação, ressaltar, né, que as críticas do Bramham ao Hobbes incidem justamente sobre esse esvaziamento da capacidade da educação moral e também do esvaziamento da racionalidade, né, traduzida por Hobbes nos termos de uma racionalidade meramente calculadora, né. Então, as críticas do Bramham ao Hobbes são mobilizadas pelo problema clássico, né, que a negação do livre-arbítrio sempre vai impor ao poder eclesiástico e ao próprio cristianismo, claro, né, porque, enfim, negar, né, a liberdade da vontade é negar a própria, ponte, natureza do pecado, e com isso esvaziar o próprio poder da igreja, né, não tem o pecador, o que a igreja, né, pode fazer com relação aos seus fiéis. Então, esse é o termo, né, da polêmica, claro, né, então, mas esse é o cenário daquela conversa, né, entre o Bramham e o Hobbes, mas o que me importa, né, é notar que a crítica do Bramham ao Hobbes converge para onde? Converge para um ponto que reaparece ao longo da história da filosofia, que é, né, a doença moralmente letal do hobbesianismo, como diz, né, o Bramham, o que é, enfim, né, tem origem, né, em dois aspectos, né, epistemológicos, se a gente quiser, da filosofia hobbesiana, que é a sua aliança, né, com o mecanicismo e com o materialismo, né, que seriam, enfim, são os esteios filosóficos da antropologia hobbesiana. A questão para o Bramham é que, enfim, né, tanto o mecanicismo quanto o materialismo hobbesianos levam o Hobbes a definir o homem de tal modo objetificado, né, a imagem é bonita, como se fosse uma bola de tênis jogada de um lado para o outro, sempre em resposta à ação do mundo externo sobre si, né, de tal modo que esse indivíduo hobbesiano perde a capacidade de escolha. Isso é importante para mim porque isso depois vai voltar no Rousseau com força, né, ou seja, um indivíduo que não tem capacidade de determinar a própria vontade, né, porque ela é determinada sempre extrinsicamente, eis, né, o problema do materialismo para o Bramham. Então, esse indivíduo, claro, ele não pode, ele desconhece inteiramente o sentido moral, né, das suas ações e ele é compelido mecanicamente a fazer o que faz sem a capacidade de oferecer qualquer tipo de resistência externa, interna, perdão, à ação dos objetos externos sobre ele, né. Então, enfim, do ponto de vista da história da filosofia, me interessa marcar aqui, né, que se a água benta, como diz o próprio Hobbes, impõe um abismo filosófico entre Bramham e Aristóteles, né, entre Bramham e Aristóteles, claro, né, numa coisa, o Aristóteles talvez concordasse com o Bramham, que é o grande erro de Hobbes, do qual derivam todos os outros erros de ordem moral e política, é, né, tornar a razão inteiramente vã, reduzida ao mero cálculo eficaz de fins, né, de meios para fins postos pelo desejo, e esse ponto também, né, como eu disse, volta no capítulo 3, o capítulo 3, que tem o título Cidadania e Liberdade, o Rousseau contra Hobbes, onde, novamente, o problema apontado por Rousseau, agora não de uma perspectiva cristã, é também, ainda assim, a antropologia mecanicista e o materialismo hobbesianos, né, agora, do ponto de vista de um crítico muito severo do cristianismo, que é o Rousseau, né, mas que, enfim, também contesta essa antropologia elegendo, né, o materialismo e o mecanicismo como fontes últimas da deficiência da filosofia moral e política de Hobbes, não para salvar o poder da igreja, evidentemente, como faz o Bramhall, né, mas para uma outra coisa, né, para repensar o exercício da cidadania e para defender contra a tese da soberania absoluta e da tese da soberania do representante, né, no caso do Hobbes, para defender uma outra soberania, uma soberania que possa consistir no exercício da vontade geral, né, Então, para defender que a soberania consiste no exercício da vontade geral, o Rousseau deve recusar a tese hobbesiana da soberania do representante, claro, mas também alguma coisa que está anterior a ela, que é aquilo que lhe dá sustentação filosófica, novamente, à antropologia hobbesiana. Também não vou parar muito aqui, mas o que me interessa é, sobretudo, marcar, né, que, para o Rousseau, e isso fica muito claro nas suas três obras, eu diria, principais, no contrato, no segundo discurso e no Emílio, né, para o Rousseau, o problema importantíssimo no Hobbes é que a antropologia que ele funda, né, impede, ou melhor, é uma antropologia que nega a capacidade da determinação da vontade, ou seja, né, toda crítica está, está ancorada na ideia de que, ao abdicar da vontade, a vontade cedida por contrato ao soberano representante, o súdito hobbesiano abre mão da cidadania e mais, ele abre mão da sua própria humanidade, né, então, o que o Rousseau faz ali na crítica ao Hobbes é mostrar que, né, é preciso uma, ao mesmo tempo em que ele critica o Hobbes, ele cria o seu próprio, né, e um modelo, né, que vai defender no aspecto antropológico uma noção de vontade que seja causa de si e que, portanto, né, seja inalienável, né, é isso que permite ao Rousseau repensar o exercício da cidadania em termos completamente diferentes dos diólogos, porque o cidadão rousseauista, ele pode, né, para ele estar guardada de algum modo a possibilidade de uma formação moral, ou melhor ainda, né, no caso do Rousseau, é uma transformação moral e política que permite a construção de relações sociais de qualidade muito distintas daquela que o próprio Rousseau vê na modernidade e de qualidades muito distintas daquela que os súditos roubesianos estabelecem entre si com a coletividade, né, então, onde é que o Rousseau embasa, né, o próprio liame social, os laços sociais, num certo etos, é assim que eu pretendo defender no livro, né, num certo etos que encerra a disposição e essa disposição é também moral, ela é moral e política, né, então, de novo, resgata alguma coisa aqui de um projeto aristotélico no qual a política e a ética, embora domínios diferentes, dialogam e dependem uma da outra em alguma medida, né, então, o que eu vou mostrar é que o Rousseau embasa o liame social num etos que encerra uma disposição para preservar o coletivo e para olhar do ponto de vista dos outros e mais, da própria cidade, né, é uma, e é claro, né, uma disposição vetada ao homem bobesiano, né, como eu vim mostrando desde o primeiro capítulo, né, resgatar essa dimensão moral do homem, eu disse que não ia falar muito do Rousseau, né, mas não dá, assim, eu digo que não vou falar para passar adiante e fico aqui, né, enfim, resgatar essa dimensão do homem é o que vai permitir, a dimensão moral do homem é o que vai permitir ao Rousseau pensar a agência moral e política em outros termos, né, já disse isso, estou reiterando, e questionar que a manutenção do corpo político dependa da capacidade do governante para controlar os medos e as esperanças do sul. E isso passa, claro, né, tem uma expectativa importante aqui no Rousseau, da qual o Hobbes abdicou, porque considerava excessivamente utópico, né, mas que é uma expectativa de que, embora, claro, pode-se até admitir, como o Rousseau admite, né, que se a modernidade fez do homem o lobo do homem, ainda assim, né, está aberta outra possibilidade, outra qualidade de vida moral e política, mas ela requer né, educação, alguma coisa que é o cultivo, o cultivo de certos hábitos e disposições que, né, no caso do Rousseau, permitiria aos homens aprender a sair deles mesmos, existe a necessidade de um descentramento do indivíduo, né, em relação a ele mesmo, então, é um aprendizado, né, de sair de si para desenvolver uma preocupação com a cidade, com os outros e, no caso do Rousseau, mais ainda com a própria humanidade, né, como está lá no, no emílio, né, tanto que, ou ainda no contrato, é, a passagem do estado de natureza, se bem, né, se bem construída, se bem feita, né, não nos termos do pacto dos ricos, mas nos termos de instituições e de normas realmente corretas e de acordo com a liberdade, se isso, né, acontece, então, né, é possível que aquela realização, uma certa exigência moral, né, feita pelo Rousseau seja realizada, na medida em que na própria vida política, olha o empregamento, né, da ética com a política, na própria vida política, no exercício da cidadania, né, no exercício constante do discurso e da deliberação, antecipando a Arendt, aqui, né, é possível que as ideias venham a se alargar, palavras do Rousseau, olha só, né, as ideias se alargam, os sentimentos se enobrecem, né, uma antecipação muito clara, aqui, a meu ver, do pensamento representativo que tem no Kant, da ideia de mentalidade alargada, tal como depois a Arendt vai emprestar no Kant, essa ideia, né, de uma ampliação da mentalidade, conforme uma educação dos sentimentos, tá já, né, colocada no Rousseau, como, aliás, grande parte daquilo que o Kant fez de interessante, né, então, elegendo o Hobbes, né, como um dos seus principais oponentes, o que me interessa mostrar, né, de novo, no meu fio condutor, né, quando ele elege o Hobbes como um dos seus oponentes principais, eu tendo a dizer que é o principal, o Rousseau, então, retoma, né, um aspecto da ética aristotélica que o Hobbes tinha feito tanto esforço para enterrar, né, qual é esse aspecto? Uma ideia muito simples é a de que nós nos tornamos bons, bons moralmente ou politicamente, enquanto cidadãos, pelo hábito, pela prática das ações, que engendram, por sua vez, disposições e emoções estáveis, coisa que o Hobbes nos confiscou, né, ao nos condenar uma instabilidade irreversível, né, mas, enfim, é possível, então, o desenvolvimento de disposições estáveis em relação aos outros e à cidade, né, então, mais uma outra coisa que me interessa, né, e aqui a entrada em cena, né, de um aspecto importante da minha tese, né, é a de que se, né, o Rousseau introduz no plano normativo é a novidade da autolegislação, né, lá no contrato social, é, isso está longe de significar para ele autossuficiência ou autarquia, por quê, né, porque a própria norma da autolegislação, ela implica pertencimento à coletividade, ela implica também sentimentos de sociabilidade, né, então, o direito, esse é um ponto, né, importantíssimo para mim, o direito, embora seja fundamental e seja o próprio organizador das instituições no contrato social, ele não é, ainda assim, condição suficiente da vida política, por quê? Porque o laço social, o liame social, requer um etos, né, algo que o direito sozinho não é capaz de garantir, né, é, é, bom, esse ponto, né, volta nos capítulos seguintes, e eu vou fazer um resumo deles agora, no que diz respeito ao tema, né, da minha apresentação, que é a noção de etos, para que a gente possa discutir os capítulos ou, enfim, as questões que, que, que mobilizaram vocês o quanto antes, né, porque, porque, o tema, né, ele volta, como eu disse, né, para mim era muito importante mostrar como, é, autores de matrizes filosóficas diferentes e que sustentam modelos diferentes de democracia precisam contestar as limitações da antropologia revesiana, apostando, né, sempre, mostrando que ela impõe uma, um limite muito, muito sério, né, para a política, na medida em que ela, talvez, assim, todo o esforço antropológico do Hobbes tenha sido o de considerar a formação dos cidadãos, como um aspecto excessivamente utópico da filosofia aristotélica, né, então, é esse excessivamente utópico do Aristóteles para o Hobbes que, de algum modo, os autores subsequentes vão precisar lidar com, porque é claro que, por exemplo, um autor como o John Rawls, que é o capítulo seguinte, também vai considerar as exigências russonianas excessivas, dado que, digamos, ele se coloca num lugar bem claro, numa certa tradição do liberalismo igualitário, mas ainda assim liberal, mas que, né, embora ele também considere as exigências aristotélicas excessivas, ele também, por outro lado, entende que o Hobbes, enquanto fundador da teoria, da ideia fundamental, da pedra fundamental do Estado moderno, por outro lado, ele pensa ser possível abdicar da ideia de que a vida em sociedade seja algo mais, né, perrequeira, desculpa, um sentido de cooperação e de reciprocidade, de tal modo que no Rawls a gente também vê, né, na medida em que ele critica o Hobbes, uma tentativa de trazer de novo à cena algo que o Hobbes havia negado do Aristóteles e da sua tradição, no caso do Rawls batizado de senso de justiça, né, então, esse senso de justiça é o quê? É alguma coisa que aponta justamente, para o Rawls seria demais falar sensibilidade, né, a tradução a gente já discutiu muito, mas, enfim, fica aqui uma provocação, mas, de fato, ele está dizendo que é preciso desenvolver pelos outros um tipo de postura, se se quiser, ou isso que é um senso de justiça, que vai além, né, do aspecto meramente formal e procedimental da obediência, das regras concordadas e vai, né, para a tentativa de entender que a relação com o outro, né, passa por reciprocidade e cooperação, porque se ela só for um ordenamento eficaz, digamos assim, né, dos nossos interesses, vai dar errado. Não tem democracia que se construa, né, que possa vir a se construir de acordo com o ordenamento eficaz dos interesses dos indivíduos. e isso segue no livro até chegar no momento que é, como eu digo, o coração do meu livro, que eu falei, falei, não cheguei nele aqui ainda, que é a Hannah Arendt, né, que, enfim, e é isso que eu procuro mostrar nos três capítulos centrais ali do livro, o coração mesmo, que está ali, né, no, ele é o que permite o funcionamento do que vem antes e do que vem depois no livro, a meu ver, hoje eu entendo isso, que é a Arendt e ali eu procuro mostrar que, enfim, de novo, os pontos elementares mais importantes da filosofia prática arendtiana, as exigências, digamos assim, mais importantes que ela faz, né, para que uma vida seja, uma vida política seja democrática ou repressiva, ou republicana, eu prefiro democrática, ela prefere republicana, são formuladas, né, ali, já em origens do totalitarismo, a sua primeira grande obra, né, de peso mesmo, quando ela se vê confrontada com o fenômeno do totalitarismo de um lado, claro, né, o importante, o fundamental do livro, né, ou seja, é ao investigar os fenômenos do passado que se cristalizam na dominação totalitária, ao investigar e descobrir aquilo que são as características fundamentais do modo totalitário de dominação, é que a contrapelo, então, né, desenha os aspectos fundamentais de uma vida democrática, um espelhamento, né, que ela, ou seja, se o totalitarismo, ele, ele se constrói, né, e é tornado possível, embora não se reduza a isso, a um primeiro momento que é a morte jurídica dos indivíduos, seguida da sua morte moral e depois da sua morte individual, então, portanto, né, isso forma uma agenda com a qual ela vai ter que lidar todo nos anos subsequentes, que é para pensar, então, o que são os elementos indispensáveis da vida comum. O direito, né, ou a constituição, se se quiser, de um lado, o elemento jurídico da política e a democracia constitucional, se quiser, é a estrutura, é o elemento inegociável, não a vida, né, em conjunto, sim, e com isso ela marca, né, uma posição muito firme com relação à desconfiança reiterada, né, do pensamento de esquerda, sobretudo de linhagem marxista, com relação ao elemento jurídico da política, então, ela vai desenhando ali os aspectos de um modelo que me interessa, ela não gosta de modelo e eu também não, na verdade, não sei porque eu falando essa palavra, eu fiquei lendo o David Hell de ontem, então, acho que foi por isso, e tudo bem, né, mas, enfim, só para orientar o negócio, é que, o que que é, né, é precisa, precisa, precisa do direito, precisa de uma comunidade politicamente organizada, orientada por instituições, precisa de divisão para a tripartite do poder, infelizmente, a democracia representativa é o que nós conseguimos fazer em sociedades tão extensas e plurais, ela tem uma série de limitações, mas há maneiras de contorná-las, como com democracia participativa, né, se não der para superar, né, num futuro tão próximo, as limitações da democracia representativa, que a gente as contorne institucionalizando de todos os modos que a gente puder os espaços de liberdade, é a democracia representativa que contorna a limitação da representação, né, isso de um lado, de outro, que eu procuro mostrar ali, que esse, esse é a conversa dela já nos anos 50, também com o problema concreto, né, com o fato do totalitarismo, para o outro, em termos filosóficos, o seu oponente principal, de novo, é o Hobbes, né, é o Hobbes, porque lá em Origens, o Hobbes é aquele que antecipou em 300 anos a moral da burguesia imperialista, né, a moral da burguesia imperialista em tudo o que ela tem de mais nefasto, né, no seu, no extremo da individualidade, e aí é muito interessante, porque quando a Arendt lê o homem, o burguês imperialista, como o homem hobbesiano, o que ela está fazendo é tirando o manto liberal da burguesia imperialista, para dizer, olha, se os homens fossem como o Hobbes, e às vezes eles são, né, mas isso não é inexorável, não é da natureza, e aqui ela está falando como o Rousseau, e aqui ela concordaria com o Ross, né, sinal trocado, vocês podem ver tudo anacronicamente, mas tudo bem para a gente pensar junto. Ou seja, se o homem fosse tal qual o Hobbes o desenha, determinado inevitavelmente pelo princípio do benefício próprio, não seria possível que a gente desenhasse outras expectativas, senão aquelas que a burguesia imperialista nos deixou, né, agora, como o imperialismo terminou do totalitarismo, a gente precisa encontrar outra maneira, né, de pensar as relações humanas, e isso implica, de novo, resgatar algumas expectativas aristotélicas, né, se quiser, que o Hobbes havia enterrado, quais são elas para a Arendt, né, agora, a ideia de que, aí, os termos não são propriamente a educação, para a virtude, né, não é exatamente a de uma pedagogia, né, da política, mas é, sim, o desenvolvimento da mentalidade alargada, que é alguma coisa que a gente faz quando a gente viveu junto, quando, quando as instituições estão minimamente estáveis, fundamental esse elemento, né, que para se contrapor ao, de novo, né, ao Leviatã, né, aquele desenho institucional do Leviatã e todas as suas limitações, né, é preciso que haja instituições democráticas estáveis, isso, isso é, implica necessariamente divisão tripartite do poder, né, implica, claro, o ordenamento dessas instituições por uma constituição e implica a democracia representativa, porque são nos espaços do exercício do diálogo, ou seja, né, daquela tarefa extremamente cansativa que a democracia impõe, que é a de tentar conviver com outros diferentes, né, no limite da pluralidade absolutamente indesejável, né, que a gente exerce a capacidade de visitar as outras perspectivas e a mesma ideia do descentramento de si, que estava no Stottens, que vai para o Bramall, que estava no Rousseau, que existe o Rawls e que chega de novo aqui, né, veja que autores muito diferentes, mas que chega aqui com a expectativa de um alargamento da mentalidade, esses são os termos da mentalidade, né, e é isso que eu procuro mostrar no livro, que é então nessa contraposição aqui ao, ao, ao Hobbes, como, né, enfim, de novo eleito como um autor muito importante, que precisa ser contestado, que eu identifico o elemento mais democrático do pensamento arentiano, né, que é, enfim, complementar isso que eu estou chamando de desenho institucional, né, e o aspecto jurídico da política institucional, formal, aquilo que a gente identifica com a democracia formal com uma outra coisa, né, que é alguma coisa sem a qual essa democracia formal talvez fique muito sujeita e próxima, né, de um ataque, por exemplo, de um Eduardo Cunha, e, e seja muito, digamos, é, é, suscetível, né, aos ataques da extrema direita e agora, por dentro mesmo da própria democracia, né, que é uma outra coisa, que é uma outra qualidade de cidadania, isso que eu estou chamando de atos democráticos, né, enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, embora eu gostasse de falar também da Ben Habib, que retoma esse tema, exatamente, a Ben Habib entra no meu, no meu, no meu texto, né, no livro, no fundo, para reiterar todas essas, essa minha, enfim, esse projeto, né, de pensar, então, a complementariedade entre o aspecto institucional e cultural, né, da democracia, e o Agamben, que é um autor super importante, do qual eu não falei aqui, porque eu tenho falado muito dele também nas apresentações do livro, fica um pouco, enfim, vou deixar ele para lá, depois a gente discute o Agamben, para a gente poder debater. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado, Yara, pela exposição, nossa, estava com saudade de ouvir a Yara falar longamente assim, você vê? Você vê? Então, a gente, então, agora, na verdade, vai passar, a gente passa algumas perguntas e consiga, assim, ir provocando, cruzando a discussão, e assim, a gente chega, inclusive, na Benhabib quanto antes, para poder encerrar esse raciocínio que você iniciou, né? Eu passo, então, a palavra para o nosso primeiro inscrito, que é o professor Leonardo, enfim, é isso, o jovem do Leonardo. Obrigado, Paulo, obrigado, Yara, concordo com o Paulo. Desculpa, Léo, deixa eu interromper de novo. Pessoal, fiquem à vontade para se inscrever, levantar a mão, que eu vou organizando aqui, enquanto Leonardo pergunta, e a Ana pergunta, tá bom? A Anitta já levantou aqui. Eu vou anotando aqui. Só dizer, Yara, que por coincidência, olha o que acabou de chegar aqui na minha casa. Muito engraçado. Bom, eu entendi, mas depois vou poder revisitar na cópia física, dizer que eu fiquei muito contente, compartilho com o Paulo a alegria de te escutar e também de te ler, né? Eu não poderia começar sem ressaltar esse aspecto e lembrar do prefácio que o Repa escreve, né? Ele mencionou uma frase do Monzane sobre Yara que eu não conhecia, mas quando eu vi, eu falei, não é isso, né? Sempre foi isso que marcou, assim, a minha formação, que teve Yara, né? Como pilar central da minha formação, que é justamente a capacidade que ela tem de falar sem complicação, de coisas complicadas, né? E isso, para mim, sempre foi um horizonte. Hoje, né? Agora, dando aula, corrigindo trabalhos, eu percebo como isso está enraizado, né? no que eu entendo como sendo uma boa escrita filosófica e relendo esse trabalho diário, eu reconheço imediatamente a fonte disso, que, para mim, hoje ainda permanece sendo o horizonte de uma formação filosófica. Essa capacidade de falar dessa forma, com clareza, fazer esses diálogos, esses passeios, realmente é inspirador, né? Então, queria começar falando disso e também dizer que sobre o projeto do livro, né? Primeiro, eu acho que na sua fala isso foi muito reiterado, como ele é um desdobramento e uma continuidade do primeiro livro, né? Então, ainda eu acho que permanece um embate Hobbes e Aristóteles, só que o Aristóteles ganhou desdobramentos, né? Que chega até, digamos assim, até a Benhabib, com essa ideia, assim, falando de um modo muito geral, de uma concepção de democracia como forma de vida, né? Como algo que vai para além da mera institucionalidade, ainda que essa seja fundamental, seja a condição necessária, mas não suficiente para pensar justamente uma forma de vida democrática, né? É... Então, é impressionante como você vai tentando costurar, né? E mostrar como essa ideia de um etos democrático vai aparecendo em cada um desses autores, além do próprio Aristóteles, mas chegando na Benhabib. Mas, Iara, eu queria começar, assim, só para dar um pontapé inicial, fazendo uma pergunta sobre Hobbes, né? Alguém que também fez parte da minha formação inicial, não poderia deixar de começar por ele. Mas, antes, eu só queria dizer que eu compartilho muito, assim, da sua ideia. Eu acho que isso também está muito no horizonte do seu livro. E, para mim, sempre foi, assim, um elemento e continua sendo um elemento importante. Eu acho que um desafio importante para nós. Eu acho que, ainda mais hoje, eu tenho visto, assim, uma... reiteradamente certas visões um tanto quanto unilaterais sobre a modernidade, né? E eu senti que um dos seus, assim, motivos principais também é evitar, né? Como você, por exemplo, recuperar uma fala que você disse assim, olha, a modernidade tem esse aspecto, o homem, o lobo do homem, mas também pode ser outras coisas. Ou quando você vai para Arendt para mostrar que não se trata de ser refém de uma ideologia do progresso, mas tampouco de uma ideologia da ruína. Então, eu acho que esse seu esforço de pensar uma complexidade na consideração do que é o legado moderno, eu acho que é muito importante. Talvez seja o elemento do seu livro que mais me toca, né? Em termos, assim, de interesses comuns. Isso, isso, é... Ó, Paulo levantou a mão. Então, para chegar no Hobbes, né? Eu vou tentar... Não quero ser advogado do diabo, longe disso, né? Mas eu fiquei me perguntando, Yara, digamos assim, até que ponto, né? Nesse objetivo de pensar, né? A modernidade com essa complexidade, se por mais que, como você mostra, assim, de modo, acho que, bastante límpido, né? É importante questionar e superar, em certa medida, a antropologia roubesiana, né? Para deslumbrarmos um outro modelo de política. Até que ponto se a gente inclui o que a gente poderia chamar das considerações metafísicas que aparecem na obra roubesiana, a crítica, a ontologia, não só a antropologia, mas... ou a ética, né? Mas também a ontologia aristotélica. Por exemplo, se a gente pega um clássico como o livro do Zarkar, né? A decisão metafísica de Hobbes, eu acho que ele mostra isso com muita propriedade, mas também, né? Se a gente lembra daquele texto clássico do Lebran, Hobbes, a instituição da verdade, ali também ele vai mostrando como uma espécie de desacoplamento, pelo menos, entre discurso e realidade, entre as palavras e as coisas, entre lógica e ontologia, há um tensionamento, digamos assim, do mundo no que a gente poderia chamar de uma metafísica roubesiana, uma consideração sobre temas metafísicos, a crítica da metafísica, né? que aparece no Hobbes através do seu nominalismo muito radical, até em comparação aos medievais, como o Oca, como me parece que Hobbes, ao operar, digamos assim, essa crítica à ontologia clássica, ele não está também expressando ali um processo que vai se dar não só no plano das ideias, mas no plano social e político da modernidade, que vai reaparecer também em outros autores e me parece que vai chegar até o próprio Kant, né? Se a gente pensa, eu quando penso isso no Kant, eu lembro muito de uma autora, a Christine Korsgaard, ela tem um livro chamado As Fontes da Normatividade, logo no começo, né? Ela vai abrir e falar assim, olha, por que Kant precisa pensar a teoria moral em termos de obrigação em contraste a uma teoria da excelência ou da virtude como Aristóteles, né? Porque a metafísica moderna vai justamente não vai poder mais pensar o mundo, né? Nesse vínculo entre natureza, valores morais, né? Como se as coisas estivessem, certa medida, conectadas, né? Existe, digamos assim, ela vai dizer, uma resistência da matéria aos valores morais e isso muda muito, né? Muitas coisas, da mesma forma, se a gente vai para o Zarkar em relação ao Hobbes, ele vai dizer, olha, ali no Hobbes, com toda essa consideração, com essa crítica à ontologia aristotélica, a gente percebe que, no fundo, o que está em jogo ali, né? É um mundo que, em certa medida, perde, né? A ideia de um lugar natural para as coisas, né? Uma certa hierarquia também entre as coisas e eu acho que isso faz, isso dá uma das características importantes da modernidade, o seu elemento também, não só de tensionamento, mas de crise constante, né? Ou como o Habermas vai formular no discurso filosófico da modernidade, a sua necessidade de autocertificação. E por mais que, digamos assim, essa crítica a ontologia que o Hobbes vai operar, né? Não, 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 não constitua per se algo democrático, digamos assim, algo que, daí, que a gente não vai poder extrair, porque o jeito que ele vai, né? Digamos, equacionar esse tensionamento, né? Vai ser justamente falando, olha, a verdade instituída pelo soberano, a soberania, e que a solução que ele vai dar vai ser a soberania absoluta, mas eu diria que se a gente olha, né? A história, né? O desdobramento dessa perspectiva metafísica na modernidade, a gente vê como ela chega no Kant, por exemplo, me parece que isso vai ter desdobramentos mais amplos, né? Que, eventualmente, mereceria um reconhecimento de que ali no Hobbes, né? Para recuperar uma expressão da... Vou emprestar aqui do meu colega de seminário, o Hélio, né? O modernismo relutante, Ou seja, teria um elemento ali, né? Por exemplo, que leva Hobbes a recusar uma hierarquização natural entre os seres humanos, né? Eu lembro que você, quando você vai no capítulo da Benhabib, você vai justamente em certa medida para olhar o Haber, mas... Acho que ele travou, hein? Oi, né? Tá todo mundo? Foi, 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 foi a conexão dele, é, voltou, pronto. Aí, Léo, tá vivo, Pode ir? Pode continuar. Mas parou um dia, assim, eu estava falando do que exatamente. Você tinha acabado de entrar no seu comentário sobre o momento do livro em que ela está falando da Benhabib, que a Benhabib comenta o Habermas. O Habermas teria, por vezes, cedido a uma concepção muito abstrata, né? dos seres humanos e que essa abstração remontaria ao próprio Hobbes, né? E você tem ali uma expressão interessante, né? Você fala, a gente não nasce adulto, nascemos crianças, crescemos em certo, em certo contexto, né? Mas, ainda ficando com essa questão da abstração, você também mostra no texto que a Benhabib vai jogar justamente, né? Com essa coisa do outro, do outro concreto, do outro generalizado, ela não vai poder ficar só com, né? E eu estou falando isso porque, justamente, né? Me parece que, nessa crítica à ontologia hobbesiana, essa crítica, Uma certa hierarquização natural vai ter desdobramentos importantes para a gente pensar uma ideia de universalismo, né? Na modernidade. Enfim, né? Eu acho que a abstração, por mais que, por si só, ela não seja suficiente, né? Acho que você mostra isso muito bem, mas ela também não pode ser, digamos assim, desconsiderada, né? Como um legado da modernidade que nos ajuda a pensar algumas coisas das quais a gente não está disposto a abrir mão hoje, do ponto de vista normativo, inclusive. Enfim, né? Eu estou dando essa volta, né? para tentar te fazer essa questão, né? Até que ponto se a gente incluísse essa outra discussão hobbesiana, né? Que, em certa medida, precede o elemento da antropologia e da política, pelo menos do ponto de vista lógico, né? Se a gente não teria um quadro ligeiramente diferente, né? do hobbesianismo e do legado do Hobbes, ainda que, de novo, né? Eu insisto, é óbvio que depois ele vai passando a isso de uma forma que vai negar, né? Qualquer... Qualquer abertura, né? Qualquer... Ele não vai ceder nada à pluralidade, mas me parece que essa discussão metafísica é como se ela, em certa medida, estivesse articulada com a própria complexidade, pluralidade de formas de vida, né? Que vão, né? Emergindo ali na modernidade, por exemplo, nas guerras de religião e alguns elementos que o Hobbes, né? Eram contemporâneos do Hobbes. Então, em certa medida, ele resolveu isso, né? De uma forma, obviamente, autoritária, mas ele reconhece ao mesmo tempo, ele dá, inclusive, uma dignidade filosófica para esse elemento, né? Para esse... Para esse tensionamento, de um mundo, né? De um mundo compreendido tradicionalmente, através de uma imagem de mundo mais estabilizada, mais unificada, e que, digamos assim, é bastante... Entra em crise na modernidade, né? Eu acho que a filosofia dele, em certa medida, já acompanha esse movimento, né? Enfim, né? E aí, né? Eu lembro, né? Que o senhor tem uma passagem sua logo no começo da apresentação e você fala assim, olha, se trata, né? Nesses desdobramentos que eu vou trabalhar ao longo dos capítulos com esses autores e autoras, de uma recuperação, né? De um elemento que foi perdido, negado pelo Hobbes, um elemento aristotélico, mas se trata de recuperá-lo em condições modernas, né? E eu acho que é justamente isso, assim, eu acho que é importantíssimo, né? Ou seja, pensar, né? Essa... O legado do Aristóteles em condições modernas me parece que exigiria uma consideração sobre esse elemento que eu estou tentando chamar a atenção, né? Que já aparece no Hobbes, claro que não apenas nele, vai aparecer também em outros autores, mas, em todo caso, me parece que ele também, né? Acolhe esse aspecto da modernidade. Enfim, né? Talvez eu esteja falando demais já, mas eu queria só te colocar essa pergunta sobre o Hobbes para ver se, de alguma forma, o que é que você... Como você enxerga isso, né? Talvez não negar o que você afirma sobre ele, mas talvez olhar para outros momentos da obra dele que nos deixa pensar um aspecto importante, né? Que vai aparecer na modernidade que não me parece, né? Que se a gente quer recusar uma visão caricatural da modernidade, a gente precisa levar em consideração esse aspecto, né? Na obra Hobbesia, né? Yara, eu só quero te consultar, você prefere já passar para a resposta, alguma pergunta longa, né? Pode esquecer seus comentários já, se você preferir, e depois a gente passa se for a pergunta, pode ser? Pode, pode. Como vocês... Perfeito. Eu vou fazer a gente para a Anitta. Oi, Ana. Eu teria uma questão sobre Hobbes, e eu não sei se... Eu acho que talvez ela poderia casar com isso, com o Léo disse, e aí, claro, eu não levantei a mão antes, eu estaria aqui passando na frente da Anitta, na sua frente. Acho que é uma pergunta curta, mas é também sobre Hobbes. Aí, talvez, para a gente, entre aspas, vencer, para a Yara poder falar sobre esse capítulo Hobbes, e depois a gente poder avançar um pouco com outras coisas. Os Anitta... Se vocês me permitiriam isso. Olha, como vocês preferirem, eu levantei a mão só porque eu pensei que ia na ordem, e eu tenho uma pergunta sobre o Aristóteles, mas que conversa com a pergunta do Léo, é talvez a contraparte. Por que vocês não fazem? Então faz, então faz todo mundo. Pode fazer, vamos fazer, vamos fazer essa primeira rodada. Então vai, Anitta, você levanta a mão primeiro. Mas você não quer? Vai ser rápido. Vai primeiro. Você vai voltar um pouquinho, eu vou tentar do Hobbes para frente. É, eu vou andar para trás a partir do que o Leonardo disse, acho que conversa um pouco. Na verdade, antes de dizer que eu faço minhas, as palavras do Leonardo sobre a importância da Yara na nossa formação, na minha hoje, embora uma joveníssima professora, eu vejo marcas bem fortes, discursivas, inclusive, as melhores de tudo aquilo que a gente pode aprender com a Yara ao longo de toda a nossa formação. Para a gente não tomar muito o tempo e já ir para a minha pergunta, antes, na verdade, eu tenho que agradecer por estar nesse seminário permanente, organizado, por essas pessoas maravilhosas e com essa convidada maravilhosa. Mas, indo para a minha questão que conversa bastante com a do Leonardo, de uma perspectiva desse resgate do projeto aristotélico, que você se alientou nessa tua apresentação de hoje, que, na verdade, quando a gente estava trabalhando no livro, para mim, não estava tão evidente, tão aparente, mas foi se tornando, conforme você foi discutindo no livro, eu queria te perguntar, Yara, justamente sobre termos em que esse resgate do projeto aristotélico se põe. O Repa fala que a sua modernidade não é nada relutante, o Leonardo já destacou isso, eu queria perguntar se o republicanismo não é um tanto relutante, mas isso é outra questão. Mas, sobre o projeto aristotélico, conversando com a pergunta do Leonardo, a questão é a seguinte, é claro que tem por esse fio que você, esse fio vermelho que você traz do Aristóteles até a Ben Habib, começando com a mediania, a frônesis, sobretudo, o juízo sobre os particulares, e buscar no caso o particular, quando eu não tenho o necessário e o universal, quando eu estou no âmbito daquilo que pode ser de outro modo, das coisas variáveis, ou seja, da frônesis, chegando à mentalidade alargada nas suas diferentes formulações. Essa é uma parte que interessa da filosofia e desse projeto aristotélico. No entanto, como o Léo destacou, como o Leonardo destacou, a gente tem essa ruptura moderna, em que eu não tenho mais base ontológica, filosófica, para justificar um tipo de exclusão da cidadania que calca, baseia, funda à política aristotélica. Enfim, eu até busquei agora no livro Em Que Momento você fala sobre a escravidão, por exemplo, lembrando que temos escravos naturais que não possuem capacidade deliberativa, adicionando que a gente tem as mulheres que até deliberam, mas sem autoridade. Esse elemento para o que o Léo chamou a atenção, desse Hobbes, que começa com uma certa igualdade, um questionamento das bases naturais ontológicas da desigualdade humana, ele não está presente no Aristóteles. Eu tenho bases filosóficas para essa exclusão da cidadania e para a exclusão da capacidade deliberativa, que de outro lado é tão importante para esse resgate que você faz desse projeto aristotélico no seu republicanismo relutante. O que eu queria, na verdade, perguntar, não é uma pergunta, é te pedir para endereçar um pouco como fica esse outro lado do projeto aristotélico em um momento em que a gente justamente está numa empreitada mais ou menos coletiva de questionar o cânone sem jogar para debaixo do tapete, sem esconder esse tipo de pressuposto filosófico. acho que conversa com a questão do Leonardo nessa perspectiva desse resgate do projeto aristotélico. E tem outras questões, mas fica para a sequência da conversa. Guardei a primeira do nosso querido Aristóteles. Obrigada. Nesse momento a gente faz o que? Eu repito os agradecimentos e a felicidade incomensurável e o vocabulário me falta para dizer o quanto a gente está feliz ou já posso ir direto para as questões? Porque, às vezes, esses comentários introdutórios são muito de praxe, mas, nesse caso, eu queria que você entendesse que, de fato, não é de praxe. É realmente alguma coisa muito importante para a gente também poder ter nesse momento dividindo com você não só o lançamento desse livro, mas poder compartilhar e enxergar um pouco o que a gente é hoje nas coisas que você já escreveu durante esses dez anos. Então, às vezes, chega a ser até um pouco constrangedor o quanto a gente repete as coisas achando que não, porque o Hobbes é assim, aí eu volto e releio as coisas da Yara. Claro, ela disse isso, eu estou achando que fui eu que disse. Então, essas coisas, quando naturalizam no argumento da gente, é que mostram o quanto, de fato, as coisas que a gente lê e o tipo de trabalho que a gente conseguiu fazer durante um tempo, de fato, impregnou na formação. Isso assusta um pouco, mas, do outro lado, também é gratificante. Assusta porque, meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado porque não sou eu que estou dizendo isso, é uma outra pessoa que diz, mas casa tão bem que a gente vai repetindo de uma forma mais ou menos naturalizada. Então, enfim, queria deixar essa palavra, esse agradecimento. E a gratidão também por ter, durante muito tempo, trabalhado junto com você de forma muito mais próxima. Na verdade, eu tenho uma questão que acho que é muito, é parecida com a do Leonardo em alguma medida, mas, assim, eu acho que eu consigo dizê-la assim, em uma frase e depois eu vou tentar justificar a questão, mas uma frase seria o seguinte, tentar te ouvir um pouco mais sobre quais são os sentidos desse antirrobesianismo que tem no título do livro. Porque, em vários momentos, fica claro, por exemplo, eu posso dizer um aqui, bom, esse antirrobesianismo está no fato que o Hobbes não é um democrata e a democracia para você é algo absolutamente fundamental e o Hobbes não é isso, nesse sentido antirrobesiano. Beleza. Mas tem outros sentidos que permanecem no trabalho. O Leonardo falou um pouco deles. Então, assim, eu não preciso defender uma soberania absoluta, tampouco, para utilizar o termo que você cunhou e tornou clássico, pelo menos, na interpretação brasileira do Hobbes, eu não preciso defender o benefício próprio para dizer que o Hobbes tem ainda alguma coisa a nos dizer. Em que sentido? não no sentido da soberania absoluta nem na defesa do benefício próprio. Mas, às vezes, eu leio alguns trabalhos de ciência política que eu digo, meu Deus do céu, esses caras não leram Leviatã? Quanta ingenuidade! Às vezes, a gente lê alguns trabalhos de ciência política que vai descrever o nosso tempo presente, e eu digo, bom, não é possível que não passaram por Maquiavel e por Hobbes. Entende? Do ponto de vista de fazer uma leitura, de fato, de como... Estou pensando aqui, nesse caso, no Hobbes, filósofo político mesmo, e que depois vai derivar para, por exemplo, algo que é muito utilizado na teoria das relações internacionais, como o realismo hobbesiano, ele diz muito, mas ele ilumina muito de como o mundo opera hoje, nas relações entre os Estados, etc. Claro que tem uma outra, que é uma visão mais kantiana, mas a do Hobbes também está lá, ela tem a sua legitimidade e ela informa teorias muito importantes que não necessariamente defendem soberania absoluta ou o princípio do benefício próprio, que aí estou contigo, isso não faz muito mais sentido, porque o modelo de antropologia que você... A forma de considerar a antropologia filosófica com a qual você vai se aproximar mais na parte final do livro, que é uma outra questão que eu queria fazer, mas em outro momento, você adota. Então, é um pouco nesse sentido, porque eu tenho comigo que o Hobbes, se a gente tivesse lido mais e melhor o Hobbes, como você muito bem faz, boa parte do cenário atual dentro do qual a gente está inserido, a gente teria evitado. Sabe? Boa parte do que está acontecendo com a gente, especialmente no Brasil hoje, se a gente tivesse lido melhor o Hobbes, como você lê, como você apresenta para a gente, talvez a gente teria sido um pouco menos ingênuo. É um pouco nesse sentido que eu estou dizendo. Eu acho que, às vezes, um tipo de... Por que eu quero dizer isso? É um pouco mesmo para tentar dizer o seguinte, que sentido que é esse antirrobesianismo? É isso. Eu estou tentando aqui justificar a pergunta, mas a pergunta é essa. Qual é o sentido desse antirrobesianismo? Se há vários e onde eles estão, tentar marcar de uma forma um pouco mais precisa isso para a gente. Tem dois aspectos que já estão claros para a gente, que é a soberania absoluta e essa defesa de uma antropologia autointeressada. Não é aí mesmo que a gente poderá, de alguma forma, encontrar algum tipo de atualidade no Hobbes, mas acho que, em outros lugares, há, e por isso que eu acho que a minha pergunta toca um pouco no comentário mais geral que o Leonardo fez nas observações dele. Enfim, um pouco nesse caminho para a gente começar. Oi, Yara, que vontade, se quiser começar. Gente, só o que a Anitta tinha destacado a presença do professor Luiz Henrique López dos Santos. Para nós é uma honra ter recebido também. Agora eu tenho que dizer que eu estou entre os entre as duas pontas, meus esteios. Meu mestre, que acaba de chegar, com o nome de Cristina Monteiro, mas ele se chama Luiz Henrique López dos Santos. E os meus alunos. Gente, aluno é para sempre, a gente vai chamar, tudo bem, mesmo que vocês se tornem professores. Bom, então vamos lá. Sim, as perguntas conversam, eu vou começar da última. Eu vou começar pelos sentidos do antirrobesianismo, acho que com isso também eu falo um pouco, eu respondo um pouco ao Léo. Pelo seguinte, o Hobbes é o autor incontornável do Estado moderno. Ele não é considerado o pai, o inaugurador da filosofia política moderna à toa. por que ele é o inaugurador da filosofia política moderna? Porque foi ele quem traduziu os contornos de uma nova organização das relações políticas e sociais em torno de uma ideia elementar, que é a que o Léo reivindicou lá no início da fala dele, que está na fala da Anitta também, enfim, que é a ideia de que a vida política depende do consentimento. E essa é a ideia elementar e fundamental, porque é daqui que deriva a ideia de que as relações políticas são legitimadas pelo contrato. e não haveria contrato se permanecesse a metafísica da desigualdade aristotélica, da tradição aristotélica. Então, é claro que aqui existe um ganho, eu acho que foi um pouco por esse caminho que foi a pergunta do Leonardo, juntando as duas questões agora. Existe um ganho fundamental quando o Hobbes recusa qualquer tipo de justificação metafísica ou ontológica para a desigualdade, ou ele desnaturaliza as desigualdades, para poder afirmar como princípio uma igualdade natural, que é, por sua vez, a condição de possibilidade da construção da legitimidade pelo acordo entre iguais. então existe um processo aqui que é de desnaturalizar a desigualdade e de desnaturalizar a própria política. E tudo o resto vem daqui, em termos modernos, todo o resto é todos os ganhos da modernidade, se a gente quiser dizer nesses termos, que é a possibilidade mesma, que eu acho que aí é o segundo momento desse modo de repensar a legitimidade das relações políticas é o fato de que aí ela pode finalmente vir a comportar a pluralidade humana no limite, né? Se não, é o quê? Se não, é a pergunta da Anitta, vou guardar ela um pouquinho, né? Então, me parece que os sentidos do anti-roupesianismo que estão no livro, Hélio, os dois principais para mim são os seguintes, guardada, guardada para além da importância fundamental do Hobbes, como autor por esse livro do Estado Moderno, e o que vem daqui, que é, por exemplo, o fato de passar a ser fundamental o elemento jurídico da política, porque o Estado vai se orientar por um tipo de noção de justiça que também é artificial e construída, enfim, tudo que vem por aí, já uma ideia de divisão de tarefas, embora não haja divisão de poderes, enfim, para além disso tudo, ou seja, garantindo isso tudo para o Hobbes, esse lugar que ele tem na história do pensamento político ocidental, os sentidos do anti-roupesianismo que estão no meu livro são dois, eu acho, fundamentais. Um deles é o fato, e os sentidos do anti-roupesianismo são sentidos aristotélicos, na medida em que, para poder construir o seu modelo de Estado, que, embora baseado no contrato, seja de uma representação absoluta e sem limites, e estritamente positivista ou just-positivista, se quiser, ou seja, aquela segundo a qual o justo deriva do poder, a justiça deriva do poder do soberano, me lembro de uma frase bonita que ele diz para o Bramhall que diz com tudo, não se discute com Deus como não se discute com o soberano, por quê? Porque a justiça deriva do poder. Seja o poder inexorável de Deus, seja o poder que nós achamos por bem instituir, por contrato, que é o do soberano. Então, tem um modelo aqui estritamente positivista, e nesse sentido, o Hobbes deixa de ser, eu já vou, isso é um acaminhamento para a minha pergunta para o Léo, ou seja, o desmonte da metafísica aristotélica, só para dizer, ou daquele modo, daquela cosmologia, não implicou na modernidade apenas um modelo ou um modo hobbesiano de pensar a relação entre o poder e o direito, porque existe o just naturalismo. Então, vamos guardar um pouco para cá, porque é um pouco para desmontar, enfim, a ideia de que o Hobbes é a voz da modernidade, ele pode ser uma porta de entrada, ele pode ser aquele que traduziu primeiro as questões do Estado moderno, mas ele não é a voz, ele não é a única voz. Mas, guardando isso um pouco, voltando para a pergunta do Hélio, o sentido é primeiro do anticovesianismo, dos textos todos, daqueles autores todos com os quais eu trabalho, é de tentar recuperar uma articulação da ética com a política, que o Hobbes precisou desfazer para poder justificar a manutenção da soberania absoluta. e essa desarticulação, no caso do Hobbes, ela é o resultado do Hobbes ter considerado, nas palavras mesmas dele, o projeto aristotélico demasiadamente utópico, ou seja, é porque não há nenhuma expectativa de que a gente venha desenvolver os hábitos, os hábitos tanto éticos quanto políticos, não há expectativa de nenhuma educação para a virtude, seja a ética, seja a do bom cidadão, que há uma desarticulação entre a ética e a política cujo preço é muito alto, é tão alto que um contemporâneo do Hobbes, que é o Bram, é o Jacente, e aí vem o livro nesse sentido, e o Rousseau vai dizer que o preço é muito alto, depois passa um pouco, o Rawls, numa outra tradição liberal, muito diferente do Rousseau, igualitária, mas liberal, vai dizer que o preço é muito alto dessa desarticulação, e alguma coisa, e aí vem a ideia de que o anti-robesianismo deles é também uma tentativa de acordar alguma coisa do Aristóteles que o Hobbes tinha enterrado. Então, o meu anti-robesianismo é sempre vinculado à tentativa de mostrar que ele vem junto da ideia de acordar algo do Aristóteles que o Hobbes matou, nesse sentido. Agora, o outro aspecto claro, que é o mais evidente também, o decorrente desse, do anti-robesianismo, é que em todos os projetos que eu analisei ali, uma rearticulação da ética com a política está apontando para a necessidade de que, ou seja, está apontando para a necessidade do desenvolvimento de uma cultura, de um ethos democrático, que é complementar ao aspecto institucional da política. Então, em todos aqueles autores, a política é, em seus modelos, é preciso combinar um aspecto institucional com o aspecto do desenvolvimento de hábitos, de sentimentos, vamos pegar, de mentalidades, de vínculos, de disposições, já falei mentalidade, que permitem dar alguma estabilidade para as próprias instituições, porque a democracia formal é muito, agora, isso já é uma discussão inteiramente da modernidade, que são os limites da democracia formal. Agora, nesse aspecto, não sei se estou dando conta de responder, agora, voltando aqui para a pergunta do Léo, eu acho, Léo, que talvez a gente tenha muito rápido se convencido de que, enfim, o desmonte da cosmologia aristotélica, ou que, enfim, a substituição na própria revolução científica, daquela teleologia por uma concepção mecânica de natureza, tenha implicado um rompimento quase que necessário com a filosofia prática do Aristóteles. Tanto não é assim, porque aí o Hobbes fica mesmo como um autor referência que parece que moderniza a modernidade, moderniza tudo que vem depois. Mas tem um problema aqui, de fato, sem dúvida, ele precisa desmontar aquela teleologia para poder, claro, construir o seu modelo do Estado como contrato. No limite é disso que se trata. Contudo, porém, entretanto, ele desmonta muito mais do que isso. E aí, quando a gente olha com outro olhar para a modernidade e para a própria contemporaneidade, é muito interessante ver como Aristóteles volta e volta com roupagens muito diferentes, mas há um retorno constante. Por exemplo, na tese, no livro, eu fiz questão de mostrar isso, como é que o Aristóteles volta na Ben Habib combinado com o Hegel para contestar o formalismo do Habermas, que é um formalismo que, na verdade, é uma herança hobbesiana do Habermas, certo? Mas ele está voltando ali, de algum modo, com outras roupagens, esse é o meu ponto principal, e eu queria reforçar aqui, sublinhar uma coisa que eu não disse na apresentação, mas que eu devia ter dito, e que vocês notaram, claro, que é o fato de que não há no meu livro nenhum comunitarista. Não há, porque a gente também se acostumou muito rápido, talvez porque somos herdeiros de um debate norte-americano dos anos 80, somos muito herdeiros ainda disso, da ideia de que o Aristóteles na contemporaneidade tem feição comunitarista, o que não é verdadeiro, porque há, por exemplo, feministas, há, por exemplo, filosofias práticas, há outros resgates de aspectos importantes da filosofia aristotélica que fogem e muito dos entráveis hiperconservadores, arcaicos, eu diria, por exemplo, do McIntyre. Há, inclusive, resgates do aristotelismo, tanto que eu também evitei o neo-aristotélico, porque quando a gente fala neo-aristotélico, a cabeça vai para o mesmo lugar sempre, como se fosse neo-aristotélico aparece sempre no antagonismo com o neo-kantiano, o que também é uma bobagem, porque se a gente pegar uma autora como a Sheila Ben-Habib, que para mim é a filósofa contemporânea mais interessante do rolê, entendeu? De longe ela é a figura como filósofa, que me interessa, ou pelo menos a gente pode dizer isso até há uns poucos anos, vai reacender algo do Aristóteles em combinação com os insights kantianos, que desfaz também esse antagonismo muito simplório entre o Kant e o Aristóteles para a modernidade, para a contemporaneidade, faz sentido desfazer a fronteira muito rígida do Aristóteles com o Kant que uma certa tradição criou. Em que sentido? Só estou dialogando aqui com a sua pergunta, no sentido que a gente pode manter os ganhos da modernidade, por exemplo, naquilo que é fundamental, que é o universalismo moderno, que é o que permite a gente poder defender direitos humanos, sem perder de vista a preocupação aristotélica com os particulares, sem perder de vista que nós não nascemos universalistas. E se a gente não nasce, a gente precisa se tornar. E se a gente precisa se tornar, a gente precisa se fazer uma pergunta aristotélica que o Hobbes escanteou, que é como nos tornamos bons homens, boas mulheres ou bons cidadãos. Então, esse projeto aqui que a gente podia chamar de pedagógico, que é muito forte no Aristóteles, me parece até hoje, eu diria que é da combinação desses elementos tipicamente modernos, com a pergunta aristotélica que, enfim, é daqui que saem, talvez onde estejam os nossos maiores entraves contemporâneos. Por isso também que para mim foi muito, enfim, não sei se eu respondi, agora, com relação à pergunta da Anitta, esse é o próximo, eu acho que é assim que vai se construir o próximo livro. Uma parte já está sendo escrita, uma parte, inclusive, eu já vim apresentar a convite do Leonardo, que é sobre o Rousseau. Ou seja, a sua pergunta é, tem uma, como é que a gente faz, como é que eu respondo a essa, como é que eu respondo a um anseio contemporâneo de impulso democratizante, sem dúvida alguma, de questionar as limitações muito severas do Aristóteles, sobretudo no que diz respeito à sua política, que naturaliza a sujeição da mulher ao homem, naturaliza a sujeição do escravo vencido ou não ao senhor, como é que eu contorno isso, como é que eu lido com isso num livro que trata de uma série de resgates modernos e contemporâneos da filosofia aristotérica. Eu acho, Anitta, que o ponto é exatamente esse, é de não conter mais a crítica, se por um lado a gente aprendeu, e eu mesma fui responsável por isso na formação de vocês, que assim, vamos deixar isso aqui de lado, porque isso aqui é um problema realmente sério, vamos pensar nas coisas boas do Aristóteles, então vamos pular a política 1,4, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo. Não dá mais, não temos mais, nem devemos mais, então o que devemos? Defender, devemos aprender a ler os clássicos criticamente. Agora, aprender a ler de maneira crítica, a meu ver, de modo algum, deve implicar jogar a criança junto com a água do banho. Então, ao mesmo tempo em que o Aristóteles é o autor que defende uma hierarquia entre o homem e a mulher, porque ela tem um logos precário, ele também é o autor de uma ética, e de uma política com aspectos importantes resgatáveis na contemporaneidade, desde que eu consiga fazer a leitura severamente crítica dos seus aspectos não democráticos. Então, acho que esse é o ponto que me interessa muito, e hoje em dia, o que eu fiz agora, isso já está escrito, vou publicar agora, mas eu acho que vai compor um novo livro, que eu fiz como o Rousseau. Como é surpreendente que o Rousseau é um autor muito importante no meu livro também, é um autor que mostra muito bem que a crítica do Hobbes implica um resgate de elementos do Aristóteles, na modernidade, precisa ver que a modernidade em termos aristotélicos se diz de muitas maneiras. não é? Agora, ao mesmo tempo que é o autor que cunhou um termo que está na nossa Constituição, que é soberania popular, que deu para a gente um elemento fundamental da cultura democrática moderna, que é, ou de vontade geral, se quiser, ao mesmo tempo que, enfim, é um autor que avança de maneira tão impressionante em relação ao Hobbes no que diz respeito à formação do Bom Cidadão, no caso do Emílio, por outro lado, ou ao mesmo tempo, ele é o sujeito que diz que a Sofia tem que ficar trancada dentro de casa. Literalmente, esses são os termos do Rousseau. A ideia do Rousseau para a Sofia, a Sofia enquanto um modelo de mulher, é que a Sofia deve obedecer ao Emílio, porque ela tem... Olha o Aristóteles voltando na modernidade agora, de um modo que a gente realmente gostaria que ele não voltasse, mas olha só, a Sofia tem uma razão meramente instrumental. Então, existe um elemento de precariedade na racionalidade da Sofia, olha, um autor moderno de alguma forma renaturalizando a desigualdade da mulher em relação ao homem, justificando quase em termos aristotélicos, se quiser, com uma pitada de modernidade, porque ele não tem mais a metafísica aristotélica, mas ele dá um jeito de justificar a submissão da Sofia. A submissão da Sofia é parte fundamental do modelo de Estado do Rousseau. Isso a gente aprende lendo o Emílio. A mulher precisa estar em casa, cuidando da família para que o homem possa exercer livremente a sua cidadania. filosofia. Então, o que a gente faz com o Rousseau? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer hoje. O que a gente faz com esses clássicos? E o que a gente vai fazer com o Hegel? E o que a gente vai fazer com o Rilme? E o que a gente vai fazer com praticamente todos eles, no caso, da filosofia moderna? E um pouco mais, da moderna? Olha o que Nietzsche diz sobre as mulheres, para quem gosta dessa tradição. Enfim, o Schopenhauer, a mulher simplesmente não tem vontade por um defeito de natureza. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Nós vamos explorar todas as suas limitações e vamos também fazer com eles... É horroroso, né? Exatamente. E vamos fazer o que a gente deve fazer com a filosofia, que não é só a história da filosofia, isso a gente faz no âmbito da filosofia, mas também se apropriar dos autores naquilo que a gente precisa para entender o nosso próprio tempo. Isso significa jogar fora o que não nos interessa de maneira bem crítica e se apropriar do que interessa de maneira bem propositiva. E é assim que a filosofia anda, é assim que ela anda, mas aí a gente precisa se livrar dessa submissão quase subserviente, eu diria, aos clássicos como figuras intocáveis que não podem ser criticadas, podem e devem ser criticadas, mas tem por isso, né, a gente vai se abster de poder pensar com eles, pensa com e contra, né, aliás, que é o mote do livro também, né. Não sei se eu respondi, ou louco. Posso, posso continuar aqui? Vamos lá. Yara, eu diria o seguinte, você não só respondeu como você praticamente antecipou a minha pergunta, já deixou a bola da marca do pênalti, então, se vocês me permitem, gostaria de dar continuidade. Então, assim, Yara, acho que, antes de passar para a pergunta propriamente, tem uma coisa que eu gostaria de dizer sobre o conjunto do livro, né, e que isso, costei um pouco algumas coisas que o pessoal já falou aqui, mas eu gostaria de reafirmar isso, de fato, a experiência da leitura do livro, enquanto revisita da trajetória que foi, né, todo, esse, todas essas paradas, percursos, às vezes o que aparece ali numa discussão rápida do texto, a gente sabe todo o processo, né, de esforço, de raspagem, de encontros do grupo, discussões que a gente teve, no sentido de amadurecer teses que ali já aparecem correntes, articuladas, que você já sabe de onde vêm e para onde vão, isso no livro, né, mas o percurso de construção dessa trajetória, ele é tortuoso, exige um grande esforço, e, assim, para mim, pelo menos, a experiência que foi a revisita disso tudo, me mostra muito como é uma espécie, digamos assim, até de caminho, né, de experiência, vamos dizer assim, que a gente precisa buscar como sendo aquela experiência de amadurecimento intelectual, né, é muito interessante notar como todos esses autores, reflexões, esforços, linhas que se cruzam e compõem, esse campo de forças, que é esse texto, configurou, na realidade, qual é a sua plataforma de reflexão, né, todas essas forças que ali interagem, hoje, te permitem ter o quadro, dentro do qual você pode, digamos assim, lançar os seus problemas e estabelecer uma reflexão sólida, informada, orientada na tradição, os clássicos, sem perder autonomia, personalidade, enfim, sem perder a sua capacidade de formar suas próprias teses, para questões contemporâneas, eu não estou falando aqui de história da filosofia, pura e simplesmente, né, eu, enfim, espero não soar pedante, dizendo isso, né, mas me lembrou muitas discussões, por exemplo, acho que a Anitta, a Hélio e Leonardo vão lembrar, né, lembra muito das discussões que nós tínhamos quando a gente tentava identificar a natureza do crítico à norma e utopia, né, como que a Berra Bíblia naquele momento, ela acerta contas de onde ela veio, para onde ela quer ir, aonde ela está, e o que ela vai fazer com aquilo antes de seguir adiante, mas vamos seguir adiante sem necessariamente abandonar, né, vamos seguir adiante tendo feito a reconciliação, então, eu tento pensar que essa obra tem esse papel de cristalização desse processo de amadurecimento, de criação desse campo de força, de reflexão, que hoje você pode mobilizar, utilizar nos problemas, né, as questões que você vem tratando principalmente de interseccionalidade, gênero, classe, que, enfim, fazem parte de uma fase que agora a gente já não acompanha tão proximamente como acompanhávamos essa anterior, né, então, eu até quero aproveitar esse, esse, esse triâmbulo, né, para encaixar, vamos dizer assim, o sentido da pergunta que eu quero fazer, ela não é necessariamente uma pergunta sobre a Arendt ou qualquer outro autor, mas sobre, digamos assim, a repercussão mais ampla de um elemento que o livro nos traz, né, até o Leonardo chegou a mencionar aqui rapidamente essa questão de como a gente pensa o sujeito, né, você chega a dizer, olha, o sujeito moral não pode ser compreendido como um adulto, já chegou adulto no mundo, esse adulto já foi criança, ele é um indivíduo concreto, né, então, é preciso se debruçar sobre a concepção de um método democrático, da formação de um método democrático, a partir dessa compreensão da experiência da pessoa, né, e aí eu chamo a atenção para essa palavra que você utiliza, você utiliza a palavra experiência pessoal, você não fala de estrutura do sujeito, você não fala de nenhuma referência, vamos dizer assim, mais metafísica, você está falando de concretude, é claro que existe, né, como eu disse, o Leonardo comentou, essa relação de complementaridade, você acompanha a Birnabib entre esse, esse outro concreto e o generalizado, né, mas a pergunta que me vem à mente nesse momento, pensando justamente nesse campo de forças que eu falava um pouco mais geral, né, que forma, vamos dizer assim, a nossa reflexão, é, como é que a filosofia vai fazer para lidar com essa concretude toda, né, porque, por um lado, como o esforço contemporâneo se deu no sentido de dizer, olha, a metafísica, você foi muito importante, mas você precisa agora deixar a gente respirar, dá licença, né, a metafísica teve que ser, vamos dizer assim, desidratada, a fim de que a gente pudesse se livrar de algumas amarras, no entanto, a todo momento, ela volta a nos visitar, ela volta a se insinuar, a gente abre mão dela, mas eu preciso da complementaridade, eu abro mão da metafísica, mas sempre tem uma metafísica fraca ali, para tentar ajudar a gente a construir um pensamento coerente, então, às vezes me parece, eu acho que isso é um pouco a pergunta que eu quero te fazer no seu núcleo mais duro, que o exercício propriamente filosófico, né, de pensamento, ele ainda se ancora em algum nível de construção, vamos dizer assim, ou se propõe em algum nível de construção de um aparato metafísico que permita organizar minimamente esse conjunto de conceitos, questões que a gente se propõe a refletir, né, porque, por exemplo, se a gente se propõe a pensar ali essa figura do outro concreto, você chega a utilizar alguns exemplos, você fala, esse sujeito tem gênero, ele tem uma nacionalidade, pode ser um migrante, pode não ser, tem idade, tem uma determinada condição física, enfim, uma série de particularidades, é claro que, por exemplo, a antropologia pode resolver isso, por exemplo, a partir de uma técnica etnográfica, e a gente fala muito principalmente na primeira pergunta aqui sobre essa questão de qual o lugar da antropologia na concepção de um etnodemocrático, como a gente pensa um etnodemocrático a partir de uma antropologia, como propor uma antropologia propriamente filosófica, porque a antropologia, enquanto vamos dizer assim, ciência, ela já adquiriu a sua autonomia, mas aquilo não é filosofia, né, então como transitar nesse campo antropológico, tipificando uma reflexão propriamente filosófica, acho que essa que acaba sendo a grande dificuldade. E, assim, ali no livro, isso que eu queria concluir dizendo, eu sei que essa questão acaba sendo quase que uma questão, vamos dizer assim, já de saída do livro, feita por toda a tua trajetória, essa é uma questão que já aponta para outra ponta, já no fim do livro, de para onde a gente vai, vamos dizer assim, me parece que você meio que já já tem isso em mente, né, alguns momentos você assim, se insinua, dizendo, olha, nós precisamos pensar, o adulto já foi criança, a gente para para pensar, por exemplo, o Ronit, ele tem que apelar para o Nid, para tentar preencher essa questão, né, então, assim, o que seria o caso? A filosofia teria que apostar em uma interação com outras ciências? Caberia, ainda, a filosofia, o papel de ser ante-sala dessas outras ciências? qual seria o papel da filosofia nesse sentido, né, pensando nesse campo de forças, vamos dizer assim, que eu mencionei aqui inicialmente? Só um instante, eu estou olhando aqui. Vai juntar com alguma outra, não? É, então, eu estou olhando aqui, acho que a princípio, a gente não tem mais nenhuma pergunta ainda, né, mas acho que você pode colocar uma resposta já, a gente... Tá. Eu posso fazer, então, para a gente fazer por blocos? Tá. Então, Iara, primeiro dizer que eu achei essa resposta ótima, né, e a minha pergunta, e eu até brinquei, eu ia até brincar com você quando, assim, né, pensando no título do meu livro, Hobbes contra Aristóteles, mas eu concordo com o seu encaminhamento no final, de pensar o Aristóteles, elementos aristotélicos dentro da modernidade que, digamos assim, com uma pitada, né, da crítica à ontologia do Hobbes, talvez nos ajudasse a pensar e outras coisas mais, claro, né? Então, não só contra, mas um pouco de contra, né? Mas o que eu queria te perguntar, ainda, pensando nessa questão da complexidade, na modernidade, né, pensar agora na sua crítica ao Agamben, né, tem um momento que você vai dizer assim, olha, é importante a crítica que ele vai fazer, né, aos sistemas de dominação na modernidade e tudo mais, mas ele acaba caindo numa certa unilateralidade, ao tomar até mesmo as pessoas, né, os agentes sociais de modo excessivamente dócil, de modo excessivamente passivo. tem lutas sociais também, as pessoas também, né, trazem reivindicações e obtêm alguns ganhos ainda que por vezes parciais, né, mas que não podem ser negligenciados. E aí, eu acho que você toca num desafio muito grande para a filosofia aí pensando, né, juntando, e já que Paulo perguntou sobre como você vê o papel da filosofia para pensar a questão do sujeito, né, como você vê o papel da filosofia e da teoria social para pensar esse que é um grande desafio clássico, né, que é ao mesmo tempo, né, os mecanismos de dominação, mas também a agência dos sujeitos, né, como pensar essa articulação sem cair até um extremo quanto em outro, como por vezes, às vezes de modo até recorrente, ocorre no debate, assim, no campo da filosofia e da teoria social. joia, tá passando a pamonha, tá, não sei se vai ficar muito doido, se ficar, vocês falam que eu tento, sei lá, fechar. Tá tudo bem? Ó, pera um minuto, que eu vou tentar fazer uma coisa. gente, lembrando que qualquer pessoa pode fazer pergunta, tá, fiquem à vontade, aí, seja pelo chat, seja levantar a mão, aqui o seminário é aberto. Eu aguardo com ansiedade essa pergunta, porque essa resposta foi a minha questão, tá, tá ligada a isso também, eu quero saber dela sobre o, sobre o agando. Ah, então se você quiser complementar, acho melhor não, acho melhor não, porque depende da resposta, a pergunta é uma, depende da resposta, a pergunta é outra. Tentei melhorar aqui, mas acho que não adiantou, vamos lá, se ficar muito ruim, vocês falam, tá? Tá ótimo, Yara, pode ficar tranquila. Tá, excelente, é. Fica tranquila. umas perguntas, perguntinhas fáceis, né? Tipo, o que é filosofia? No fundo foi isso que você que me perguntou, né, Paula? Olha, eu tenho pensado muito nisso, que é o seguinte, você fez uma, você colocou de um jeito muito interessante a pergunta, ela me aborda mesmo, que é assim, como é que fica a filosofia com essa concretude toda, do contemporâneo, né? e eu tenho pensado, que, sem dúvida, essa é uma questão contemporânea, muito urgente, porque enquanto a gente tinha a segurança de um esteio numa metafísica, a resposta estava dada, né? porque isso implicava que o fazer filosófico de algum modo começaria pela metafísica ou por uma antologia, né? Como o Léo mostrou também na pergunta dele sobre o Hobbes, né? Essa ainda é uma característica da modernidade, é uma característica que vai se perdendo, né, no desenvolvimento da modernidade e que se perde no contemporâneo em parte. Então, isso é uma coisa que, primeira coisa que eu queria, eu vou devolver em forma de pergunta, né? Se o tempo inteiro de algum modo nós não estamos reestabelecendo e reconstruindo metafísicas em outros sentidos, mais fracos, mais frágeis, né? E a gente sabe qual é o que, né? Claro que está na base aqui da minha, né? Da minha, da minha reflexão, que é assim, de algum modo, né? Quando nós nos colocamos no contemporâneo, nós somos essas pessoas que fazem filosofia e quem somos quem fazem filosofia? Pessoas que escolhem a filosofia como um campo discursivo privilegiado, posso dizer nesses termos, né? Fazemos filosofia o tempo todo. Como é que eu sei hoje que eu estou fazendo filosofia? Eu diria para você, eu não tenho dúvida. Porque todo o meu pensamento, ele está sendo construído a partir de filosofias passadas e contemporâneas. Então, acho que isso é uma delimitação de um campo discursivo que não precisa ser rígido. Daí eu vou para a pergunta do Léo, mas eu acho que isso é um, é uma coisa que, que é simples da gente entender e que nos articula, né? Ou seja, eu estou tentando pensar o hoje, o contemporâneo, os nossos limites e os nossos desafios, recuperando temas, né? E vendo como é que eles foram torcidos conceitualmente ao longo da história, isso é um fazer filosófico a partir da filosofia, né? Agora, quando a gente, de algum modo, recupera projetos, por exemplo, que não podem prescindir inteiramente de uma visão sobre as potencialidades dos seres humanos, ou seja, a gente resgata algum sentido para uma antropologia filosófica, eu me pergunto se alguma coisa de uma metafísica a gente não está, né? O Fernando diz sempre isso, meu amigo Fernando Matos, né? Se a gente não está, no fundo, recuperando, acordando algo do modo de pensar que foi filosófico durante tantos e tantos séculos, que é pensar uma antropologia filosófica, no caso da filosofia prática, né? A partir de uma filosofia, de uma metafísica e de uma ontologia. É claro que ela vai ser fraca, é claro que a gente não tem mais as pretensões cosmológicas antigas e tão pouco modernas, é claro que a gente não tem, mas, né? E que ninguém vai se dar o trabalho de formalizar uma metafísica, embora tenha, tem, tem metafísica contemporânea, né? Mas elas não me interessam, por quê? Aí eu já vou direto para o que me interessa nessa conversa, né? Porque eu acho, Paulo, aí é uma outra parte da minha resposta, estou pensando junto porque são questões muito atuais, né? Além de que, eu estou dizendo que quando a gente pensa as potencialidades dos seres humanos enquanto tais, e isso implica, né? Por exemplo, pensar quais são os processos de formação da vontade e como eles se desdobram no exercício da liberdade e como eles, por sua vez, compõem um etos, esse discurso, ele é universalista. E mesmo que eu não tenha uma metafísica pesada para justificá-lo, eu estou assumindo de antemão, e aqui eu posso usar a ideia, né? da Ben Habib, para isso, que é muito boa, né? Que, no fundo, a gente está assumindo, é uma questão histórica, eu assumo como tal, o legado da modernidade para fazer. Agora, não só, né? E aí é o ponto que eu acho que interessa dizer, né? Porque, por mais que esse universalismo ele mostre o seu esgotamento quando ele é excludente, quando ele é substitucionalista, né? Ou quando ele toma experiências particulares como paradigmáticas das experiências dos seres humanos enquanto tais, e isso nos convida contemporaneamente a olhar para o concreto, para o particular, que é quem são esses sujeitos, né? São sujeitos que têm gênero, são sujeitos que têm raça, são sujeitos que têm classe, são sujeitos que têm sexualidade, né? E com isso a gente consegue, num contínuo, um gosto da ideia da Ben Habib, transitar entre o universal e o particular, sabendo que, sem o particular, esse universal ele pode ser excludente e, sem o universal, esse particular também pode ser excludente e autoritário. Eu acho que esse é o legado da modernidade que o Léo estava querendo desde o começo chamar a atenção e com o qual eu estou plenamente de acordo, é isso, só me interessam os resgates dos, eu diria, talvez, dos insights aristotélicos nesse eixo. Ou seja, né, salvando, melhor, defendendo deliberadamente esse legado. No entanto, pessoal, eu queria falar uma coisa sobre isso, espera aí que eu vou ter eu vou ter que apagar o outro, eu não vou apagar, quer dizer, né, não vou dar um filme que está chovendo, tá? Nesse sentido, né, no entanto, só uma coisa, se a gente olhar a história da filosofia desde o seu primo, ocidental, né, gente, o tempo inteiro eu estou falando do ponto de vista da filosofia ocidental, que é o campo no qual eu consigo circular, e que eu quero circular, porque a filosofia ocidental é complexa, ela não se diz de um modo só, isso eu também quero garantir, há muitos modos de ser ocidental, né, então, todo tipo de, eu quero resistir bravamente, embora aceitando, com certeza, né, as críticas que imputam as filosofias ocidentais, no mais das vezes, a recusa de outras epistemologias, ainda assim, eu quero lutar bravamente contra uma caricatura da filosofia ocidental, tá? E, nesse registro, né, cultural, esse dilema do particular com o universal, ele está posto desde o primeiro grande embate, e o mais importante embate fundante da nossa história, que é o do Aristóteles com o Platão. Foi o Aristóteles que chegou para o Platão, lá no começo da história, ele falou assim, meu querido, essa sua ideia de bem, tal como posta, esse seu universalismo, ele tem um problema, ele não está conseguindo cogitar, considerar os particulares e tampouco os agentes. É aqui que entra a agência para valer, eu acho, na filosofia moral, quando o Aristóteles contesta o universalismo do Platão. E aí, ele diz o quê? A gente precisa de um partido, e depois, né, com essa entrada, digamos assim, desse embate, dessa questão, porque o Aristóteles também não é um particularista de outro estrita observância, porque quando ele vai contestar o universalismo da ideia de bem do Platão, ele estabelece interdições absolutas. E isso muito antes da modernidade. Certo? E aqui, portanto, já era um limite posto ao arbítrio do particular. Já estava posto na antiguidade, é isso que eu estou querendo dizer, esse dilema que a gente ainda enfrenta, que é o dilema entre um universalismo excludente e um particularismo arbitrário, se quiser. Isso aqui, eu acho, Paulo, que é a gente, quando eu noto isso, um problema perene, que vai, olha, que vai passar pela filosofia, pelo medievo, que vai passar pela primeira modernidade, que vai passar pela segunda modernidade, que vai entrar no contemporâneo e que vai chegar nos dias de hoje. Ainda há esta questão, esta é uma questão para Sheila Ben-Habib numa tradição, a mais importante. Esta é uma questão fundamental, vamos sair total desse lugar e vamos para um outro, também dentro da tradição da filosofia ocidental, esta é a questão fundamental da Sueli Carneiro na tese A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser, numa outra tradição do pensamento. Para ela também ali, um engate, um pano de fundo filosófico para a discussão sobre o dispositivo de racialidade e o epistemicídio, é esse, é o engate do particular com o universal. Tem uma questão filosófica, é isso que eu queria dizer. A gente percebe o quê? Tem uma questão filosófica atravessando os tempos, atravessando as matrizes teóricas, as tradições, as tradições ocidentais que são múltiplas, e que talvez a mais importante seja essa mesmo, o domínio da filosofia prática. Que é o quadro do Rafael, um dedinho apontando para cima, um dedinho apontando para baixo, e como é que a gente faz para pensar isso aqui? A gente está pensando e repensando isso na história incessantemente. Para mim, esse é o barato de fazer filosofia, é aqui que eu quero ficar. É assim que eu gosto de pensar? Eu vejo por aqui uma chave, uma chave. Aí é a outra questão, que eu acho que junta também com a pergunta do Leonardo. É uma chave, é uma maneira de olhar para o mundo. A filosofia é uma e dentro dela há muitas maneiras de olhar para o mundo, não necessariamente um privilegiado, a gente não precisa mais lidar com essa posição da filosofia com relação às demais ciências humanas. Ela é a mais antiga, ela é mais sólida nesse sentido da sua história, do que as mais jovens, sem dúvida alguma. Estou trabalhando aqui o tempo todo a filosofia do ponto de vista da filosofia prática, vocês estão vendo, com sua articulação, claro, fundamental com a teoria do conhecimento, mas não fiz isso aqui hoje. Não, fiz um pouco. Agora, o que me parece? Me parece que ela é, ela fica mais interessante para lidar com o contemporâneo depois da morte da metafísica quando combinada com outras abordagens das ciências humanas. Estão olhando para os mesmos fenômenos, mas estão olhando com olhares, com metodologias, com perspectivas diferentes. Essa é uma exigência da teoria crítica, por exemplo, que a filosofia seja complementada com as demais abordagens das ciências humanas, e essa é, claro, eu acho que uma filosofia contemporânea será tanto melhor quanto combinada com teoria social. E aqui a gente chega onde, para mim, está o que há de mais deficitário na filosofia contemporânea, que eu resolvi colocar, colocar na figura do Agamben, que eu acho que ele, de fato, representa muito bem o quê? Um certo isolamento, eu diria, da filosofia com relação às demais abordagens das ciências humanas e com relação à matéria social realmente ancorada, que dialoga com o empírico e faz uma espécie, eu diria assim, no Agamben tem uma certa, uma metafísica de antemão estabelecida, quando a gente descobre que o diagnóstico dele é um diagnóstico previamente formulado, ou seja, ele não é permeável pelas avaliações, análises e abordagens empíricas, ele não é permeável aos eventos, ele não é permeável ao fenômeno, ele tem uma tese, ele tem uma tese, é uma tese filosófica, aí sim, no que, no meu entendimento, no que é de pior da filosofia contemporânea, que é um diagnóstico de gabinete, que o sujeito se tranca lá no Butantan, fecha as janelas e diz assim, a democracia representativa acabou, o mundo acabou, está tudo construído em cima de uma... E é o quê? É uma metafísica da ruína. E aí, a minha pergunta é, a que isso serve como diagnóstico do contemporâneo? No caso do Agamben, eu acho que tem um valor, um valor, quando ele vai olhar casos pontuais, mas só serve para quando ele está olhando para as forças que correm por trás das costas dos sujeitos. Porque como não tem teoria social e também não tem, não é impermeável o empírico, não tem agentes. E como não tem agentes e não tem agência, surgiu uma coisa aqui que acho que não era para mim. O que acontece? Acontece que ele não consegue, por se fiar num certo modo, talvez purista, se quiser, não sei se esse é um bom jeito de qualificar, de fazer filosofia, agora eu perdi, porque foi a pamonha mais a lista que apareceu aqui, enfim, mas tudo o que eu queria dizer é que não serve nem para pensar, a meu ver, porque está imbuído de uma metafísica da ruína, se quiser, não serve, não dá conta de pensar agência, então não consegue ver ganho, então não tem, por exemplo, movimento social, não tem transformação social, é o que eu procuro mostrar no texto sobre o George Ogambi em emancipação da mulher, é óbvio que ele não trata do tema, mas se ele tratasse, ele seria obrigado, dado o seu sistema, ele seria obrigado a concluir que todos os ganhos que as mulheres fizeram no Brasil no século XX são reinscrições dela, delas nós, de nós mesmas, num sistema de dominação, porque ele está vetado a pensar qualquer tipo de emancipação, na verdade, ele está vetado para pensar qualquer tipo de construção pelos atores sociais da liberdade, só que é pior, porque como também tem a metafísica da ruína e ele padece de um roubezenismo, eu diria assim, exagerado e anacrônico no que diz respeito à abstração metodológica, ele também não consegue ver as sujeições, ele acha que nós todos estamos desubjetivados de um outro modo, controlados por um campo que é o paradigma da modernidade, no rio da biopolítica, enfim, sujeitos sem, somos os corpos matáveis dos súditos roubezianos, então não tem sujeição de gênero, como é que vai pensar o racismo nesse esquema? Como é que vai pensar o particular nesse esquema? Aí eu acho que é uma filosofia que lida mal com o particular, é isso que eu queria dizer no limite em tudo que eu, né? Falei demais, né? De maneira nenhuma. Fala, Elio, acho que você quer fazer uma pergunta que já se conecta com esse tema, né? Sim. Eu vou arriscar, Yara, dizer como eu enxerguei o livro, porque, assim, eu comecei lendo no documento aqui e terminei no livro papel, né? E aí, quando eu terminei, eu pensei, eu organizei na minha cabeça da seguinte forma, tem dois movimentos, se tem uma primeira, quer dizer, um movimento só a partir de duas constelações de problemas, vamos pensar assim, né? Tem uma primeira, que é antes da Arendt, que tem uma... que a questão da antropologia filosófica é absolutamente central para você, muito mais do ponto de vista crítico do que positivo, porque você usa o Hobbes para dizer olha, não é isso daqui, esse homem aqui não serve para a gente, etc. Depois, você vai mostrar, nessa primeira constelação de problemas, que tipo de filosofia política essa antropologia da qual você é crítica, produz, e também que tipo de filosofia do direito, vamos dizer assim, em linhas gerais. Essa é a primeira constelação de problemas, uma antropologia, fundamentalmente no Hobbes, uma filosofia política que deriva dessa antropologia e uma filosofia do direito ali que tem que conjugar com uma moral que, na verdade, o Hobbes tenta afastar, enfim. Depois, a gente vai para um segundo polo desse desenho, o segundo movimento, que também tem uma antropologia filosófica, mas mais fraca, com a qual você se aproxima mais, mas ela é mais fraca do que a do Hobbes. E junto com essa antropologia filosófica, tem também uma, vou chamar aqui de teoria social mesmo, por isso que eu disse que tem um pouco a proximidade com o que o Leonardo perguntou. Por isso que você vai nesse segundo momento dos textos da Arendt em diante, vai falar de movimentos sociais, vai falar de uma expressão que você usa para explicar a mentalidade alargada da Arendt, mas eu prefiro a sua explicação do que é da Arendt. Você chama de perspectiva comum compartilhada. E está sem aspas, então é seu. E eu acho que me interessa mais isso. Adotar uma perspectiva comum e compartilhada, depois você abre lá uma sessão sobre a Arendt. Isso está ali na página 342 para 343. É uma sessão sobre a mentalidade alargada no texto que você escreve sobre a Berrabi. Então, são esses dois movimentos. O primeiro, com a antropologia mais forte, que já é uma filosofia política contra a qual você vai se levantar, que tem o Hobbes, e uma filosofia do direito, que é subsidiária ali. De um outro lado, uma antropologia filosófica um pouco mais fraca, mas que te interessa mais. Por quê? Porque ela é construída a partir de uma perspectiva comum e compartilhada. E aí, essa perspectiva comum e compartilhada, você vai informar essa perspectiva a partir dos grupos sociais, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas em particular. Em vários momentos, você, nesse debate, traz isso. Então, esses dois momentos, isso tudo é costurado por um etos democrático. É o que, para mim, na minha cabeça, o que faz sair dessa primeira constelação de problemas para a segunda, é um etos democrático. Então, é esse etos democrático que faz essa passagem, que ele existia menos no primeiro movimento, menos na primeira constelação, vai se construindo e vai ser mais importante, mais presente na segunda constelação. Então, tendo esse desenho, se ele faz sentido, se você vai me dizer se ele faz sentido ou não, claro, é que eu queria pensar o Agamben, a crítica que você faz ao Agamben. porque me parece que todas as críticas que você apresenta ao texto do Agamben me convencem, todas. Você disse que o Agamben, no final, aqui, só para usar uma expressão sua, que é um exercício filosófico de abstração. Você acabou de responder para o Leonardo. Um exercício filosófico de abstração que perde o particular, para pegar a carona do que você acabou de dizer. E como é possível sair disso? Apostando, com um pouco mais de proximidade, uma teoria social. Vamos lá nos movimentos sociais, vamos ver o que eles fazem. Esses movimentos sociais, ali nas suas considerações finais, você diz, olha, eles precisam ser construídos, antes um pouco, na verdade, eles precisam ser construídos, tendo em vista uma relação entre uma... Estou na página 342, você diz, olha, esses movimentos sociais têm que ser construídos a partir da valorização de comunidades de solidariedade, precisa combinar uma lógica da justiça com uma lógica de solidariedade. Esses movimentos sociais, eles têm que ser conscientes da diferença e enxergar a diferença como um movimento positivo. Depois você vai citar aqui a Ben Habib para dizer, olha, a gente precisa valorizar essa unidade na diferença. Então, essas coisas são as coisas que você vai procurar nos movimentos sociais, em particular nos movimentos feministas. E por que o Agamben, que eu acho que sou convencido da crítica que você faz ao Agamben? Porque o modo como ele encaminha essas questões dessa filosofia mais abstrata perde de vista essas tensões que você consegue resgatar com os movimentos sociais. Então, eu me convenço com isso. Entretanto, me parece que tem um conjunto de problemas que o Agamben traz que o fato de você ser capaz, na minha opinião, na minha leitura, ser capaz de vencer os argumentos que o Agamben traz, os problemas que o Agamben traz não são vencidos. Quais problemas? Esses problemas de opressão mais estrutural. Eu não preciso defender o argumento da biopolítica para dizer que o capitalismo tem uma dimensão de opressão estrutural. Eu não preciso defender a biopolítica para entender isso. E aí, o que eu fiquei procurando no final? Em algum momento, vai aparecer isso e a Yara vai dizer que não vou conseguir tratar disso, porque ninguém dá conta de tratar de tudo, tudo bem, tudo certo. Mas eu fiquei esperando o seguinte, tem um elemento de opressão estrutural que a gente precisa considerar. Bater no Agamben serve, e acho que você faz isso de um modo... Enfim, sou convencido da sua crítica, mas boa parte dos problemas que ele traz eu acho que permanece. E eu acho que é uma teoria social ou uma filosofia social que vai conseguir se aproximar de uma forma mais cuidadosa disso. E aí eu chego à minha questão central, porque o que articula esses dois pontos da minha leitura do seu livro, e é o que você disse agora, o coração do seu trabalho, chama-se Hannah Arendt. E a Hannah Arendt tem um problema seríssimo com o social. Seríssimo com o social. Então, se o social é um dos lugares em que você aposta, e se a Arendt é o seu coração, como que você vai desenvolver isso mais para frente? Não sei se faz sentido essa tentativa de reconstrução que eu fiz. Por quê? E aí eu encerro. Porque acendeu só uma luzinha para mim na penúltima página do seu trabalho, da conclusão, na página 382, que você diz o seguinte, você recupera a Fraser para parafrasear o Marx e dizer o seguinte, a gente tem que estar antenado nas lutas e desejos de nossa época, ou seja, a questão social é central. Beleza. A questão social é central, não foi você que colocou, fui eu que derivei aqui do que você colocou. Mas, bom, se a questão social vai ser importante, se a Arendt é o seu coração, como é que a gente faz? Como que a gente começa a reconstruir isso? Beleza, insisto, para eu encerrar de fato. Estou convencido com a crítica ao Agamben, com o modo como ele constrói o argumento, mas eu acho que boa parte dos problemas que ele coloca ainda nos desafiam. Enfim, é um pouco isso. Não sei se faz sentido, eu acabei meio... Mas é por aí. Nossa, é a pergunta. Para mim, para mim, agora é a pergunta, né? Que é o que aponta para o... Então, vamos lá, com relação... Eu acho que está muito bem articulado o jeito que você pensou. Acho que faz todo sentido, né? Mas eu quero chegar logo na pergunta central, que é o que eu vou fazer com a Arendt, né? Se para aquilo que eu quero pensar, ela não serve, né? A mesma coisa que a gente faz com aquela parte do Aristóteles que não nos serve, a mesma coisa que a gente faz com a parte do Rousseau que não nos... A gente faz a crítica e vai encontrar em outros autores modos de solucionar o problema, né? Para quem quer fazer uma filosofia com filosofia, né? E aí, o que eu só queria dizer é uma coisa metodológica. É fazer filosofia com história da filosofia. Uma história crítica da filosofia, né? Então, para chegar no contemporâneo, ela precisa ser crítica. Então, tá. O que eu penso com relação ao seu ponto? Como você diz, o Agamben aponta problemas que perduram, né? Então, você está de acordo comigo com relação aos limites do modo como ele constrói a sua filosofia e o seu próprio diagnóstico, né? Ou seja, esse vínculo entre o biopoder com a exceção é uma camisa de força para ele. Porque ele não consegue justamente ter um olhar, não sobra na filosofia dele um olhar para o social, para os movimentos sociais, por exemplo, para os agentes sociais e políticos. Está corretíssimo, eu acho que é por aí. Mas, né? É, perdura uma série de problemas. Outro dia eu tive que responder que, enfim, o estado de exceção não é uma... Vide o Brasil contemporâneo, o estado de exceção não é exatamente uma ideia malucada, né? Claro que não, né? A questão, né? Para mim, só isso é importante mostrar, né? É que o ponto, e é por isso que eu... Nisso a Arendt me serve ainda para contestar o Agandem e junto do Agandem toda uma tradição de esquerda que nutre uma desconfiança muito contraprodutiva, ao meu ver, do direito, do elemento jurídico da política, que é um momento que eu acho profundamente desdemocratizante das esquerdas, né? É a hora que eu acho que, inclusive, elas conversam com as direitas, né? Mas isso é uma outra questão. De toda forma, a Arendt me serve fortemente aqui, porque quando ela vai enfrentar e pegar o tor do totalitarismo, a unha, ela consegue mostrar que não é o direito que é congenitamente violento, mas que é o uso do direito que pode ser violento. Com isso, ela faz uma aliança com a democracia constitucional que eu também quero fazer. E manter ela, né, bastante ativa, hoje, inclusive. Inclusive porque a gente sofre um processo de desdemocratização e de desconstitucionalização da democracia brasileira, né? Que me faz pensar que a nossa aliança com a democracia constitucional precisa ser muito explícita, reiterada e justificada filosoficamente. Para isso, a Arendt me serve. Sem dúvida. Aonde ela não me serve? Não me serve, como você disse também, pela desconfiança, por outro lado, que ela acaba nutrindo com relação ao social. Agora, antes da Arendt, né? E aqui eu preciso passar dela, de fato, né? Vou ter que trocar de coração, vou ter que fazer um transplante, né? Mas por que é importante dizer isso? Antes, né? Para dizer para onde é que eu acho que tem que ir. Se há um elemento do Agamben que você disse que perdura, que é um elemento estrutural da dominação, você diz isso. Eu vou te dizer que eu estou convencida de que ele vê mal isso que é estrutural do capitalismo. Primeiro que o capitalismo não é propriamente o objeto do Agamben. O capitalismo interessa ao Agamben para que ele possa pensar de uma maneira genérica, e aí eu não diria estrutural, eu trocaria o estrutural por genérico, a desubjetivação dos sujeitos contemporâneos. Por que eu acho que não é estrutural? Porque ele não está fazendo crítica do capitalismo para ver como de fato se dá no contemporâneo as clivagens de classe e as sujeições que o modo atual de funcionamento do capitalismo produz que não são as mesmas na fase neoliberal com relação à fase do estádio bem-estar, com a fase do capitalismo administrado nas suas diversas maneiras, com a fase do capitalismo mercantil. Então, o Agamben não está fazendo a crítica do capitalismo, ele está dizendo que o capitalismo, ele está tratando de novo o capitalismo como uma figura que permite ele subtrair. Volto a dizer, por que não é estrutura? Porque para mim uma análise estrutural do capitalismo implica, para valer, uma crítica da economia política, uma crítica do próprio modo de funcionamento do capitalismo para entender como é que as classes operam e se constroem hoje. Nada disso está, né? Então, eu acho isso para te dizer o seguinte, até porque me interessam hoje as leituras de crítica do capitalismo que já entenderam que estrutural no capitalismo não é dominação de classe apenas, que gênero é estrutural, que a dominação de gênero é estruturante do capitalismo desde a sua formação e que a de raça é estruturante desde a sua formação. Embora esses modos de dominação de classe, gênero e raça se desdobrem e constituem de maneiras diferentes ao longo das fases do capitalismo, me interessam, porque eu acho que tem potência crítica, as análises que têm uma matriz, se quiser, marxiana, mas de longe superam as ortodoxias do marxismo, que vão ver gênero, raça e classe como igualmente estruturais e se perguntam por como eles se combinam hoje. A Fraser é uma eu acho que é uma das autoras mais potentes nesse sentido, acho que ela está fazendo, tem muita gente fazendo isso, muita gente eu não diria, mas tem algumas pessoas buscando fazer isso. A Fraser está fazendo e eu acho que está num bom caminho, potencialmente crítico, muito interessante, com os enfim, os deslizes dela, como todos os autores, a gente não precisa comprar o pacote inteiro, mas nesse aspecto ela me parece muito interessante, porque aqui eu consigo pensar o que a Arnt não me permite. Muito embora, só uma observação, a Angela Davis dos anos 80 já estava dizendo isso, enquanto a Fraser estava pensando só no aspecto simbólico e material, ainda muito presa num certo modo de pensar, de uma certa vertente da teoria crítica, a Angela Davis já estava dizendo isso com toda clareza, bem antes, e algo que a Fraser está dizendo hoje, que é no encontro dessa dominação ou desse modo interseccional, se quiser, que a gente usou hoje, mas nenhuma das duas gosta da palavra, da sujeição tripla ou tripartite, ou enfim, que se dá, é para cá que a gente precisa olhar quando a gente quer pensar as formas mais violentas de assujeitamento no capitalismo contemporâneo. Então, é por aí um pouco que eu estou querendo ir, agora o que resta da filosofia aqui, aí é só uma outra questão, a gente vai pensando sempre, que aí eu acho que é um jeito, posso falar só mais uma coisa? Eu tenho a minha hipótese no livro, que eu só consegui formular quando, depois, do processo, que está num dos textos que foi o último que eu escolhi, que escrevi, que é o juízo de opinião em Hannah Arendt, e também na apresentação, é de que o que tem de positivo na Arendt, eu diria de aspecto democrático, e o que tem de regressivo e de precário na Arendt, emerge em ambos do modo mais que ela faz a crítica ao Marx. O Marx é o autor da vida, central da Arendt, central, é o autor principal do percurso intelectual dela inteiro, eu acho, ou pelo menos da hora que ela termina no meio de origens, um pouco, no finalzinho, no meio dos anos 40, ela já entendeu, na verdade, e aí ela vai. O que tem de avanço eu já expliquei, que é a superação do esquema das superestruturas, muito simplório, das ortodoxias marxistas. O que tem de problema é que no esforço quase que sobre-humano que ela faz para contestar o Marx, ela joga a criança para a água do banho. E é aqui que a gente precisa aprender, que a gente não precisa fazer isso. Ela podia ter salvaguardado uma coisa que teria feito, que está perfeitamente de acordo com a crítica que ela faz a toda a filosofia ocidental, que é propriamente o elemento que a gente pode chamar de classe, mas que é o aspecto material da política. Ela não precisava ter ido a ponto de defender a ação como algo que acontece entre os homens, olha só a clivagem aqui, sem a mediação da matéria. É aqui que dança, a meu ver, é aqui que ela perde o pé. Como sem a mediação? Há aspectos da interação que são sem a mediação. Agora, pensar que no capitalismo você pode definir a ação como uma interação sem a mediação da matéria, quase que... E aí o Habermas está certo, aí a crítica que começa com o Habermas nessa tradição e segue, da Berrabi, a Hanapit, está certa. Mas o que eu acho que eles perdem de vista é que ela comete esse erro, esse é meu interesse, mas de... Ela comete esse erro quando ela vai longe demais com o Marx, na crítica ao Marx, aí ela cai no universo oposto, aí a rebeldia, a rebelião dela finda em autoderrota, como... A rebelião dela contra o Marx finda em autoderrota, como ela disse que a rebelião do Marx contra a tradição finda em autoderrota também. Aí não dá mais. Aí a gente tem que deixar ela lá e ir para outro lugar. Desculpa, a Anitta levantou a mão e eu estava... A Anitta levantou agora, você quer fazer a pergunta já, Anitta? Pode seguir. Depois de você, eu vou fazer também. Tá, eu até pensei que você queria comentar agora. Eu não sei se é uma pergunta, Yara, ou se é mais uma provocação que retoma um pouco a minha primeira questão, mas talvez retoma um fio de algo que você formulou durante a conversa, algo que eu gosto muito de fazer, filosofia, com história da filosofia, e onde estão os seus corações. O coração do livro e o coração na Hannah Arendt e essa Arendt combinada de novo com esse resgate do projeto aristotélico. E são duas as provocações, talvez. Uma mais bem alfinetadinha, está demais, eu acho, que é como que a gente responde, então, para um certo tipo, estou exagerando, exagerando, um certo tipo de leitura seletiva que a gente faz da história da filosofia se essa crítica não aparece de pronto. Então, retomando, por exemplo, a questão da escravidão, quando se trata no livro, está lá, está a Arendt discutindo Platão, é o único momento, que aparece um certo tipo de crítica das relações na comunidade política grega, nas cidades-estado, é o único momento em que aparece esse tipo de crítica. E eu insisto nesse ponto, e aí é a segunda parte da minha provocação, a primeira, a alfinetada, uma alfinetada exagerada, como responder a uma certa seletividade na reconcilição de certos autores, e aí uma que me interessa mais, e de fato, é retomando precisamente o tipo de relação que eu tenho na unidade familiar, e o tipo de relação que funda a possibilidade de eu ter aquela cidadania enquanto participação nos assuntos da polis, nos assuntos da comunidade política, aquela cidadania como a capacidade de governar e de ser governado. Por que que eu insisto nesse ponto? Porque se a gente pensa as relações de autoridade na unidade familiar tal como Aristóteles pensa, eu não tenho só um problema em relação às mulheres e à capacidade deliberativa, eu tenho de novo os escravos, que uma vez que eles não são, que eles são instrumentos da ação, são órgãos da ação e não da poieses e não da produção e, portanto, o escravo não pode ser usado para produzir riqueza, mas ele está ligado àquelas atividades que garantem a manutenção da vida na família, um lugar que guardadas as devidas proporções em comparação a gente tem com o trabalho doméstico hoje, como que eu posso pensar a cidadania de um lado, tendo em vista o tipo de atividade que precisa ser realizada por outro que não é o cidadão, para que ele possa, ele ou ela, se a gente atualiza, possa participar dos assuntos da comunidade política e como que eu posso fundar a política baseada em relações de desigualdade, ou seja, na verdade, dois tipos, uma relação de desigualdade de alguém do senhor e do escravo e a outra relação que é análoga à da cidadania que é entre marido e mulher e senhor e criança. isso é um ponto. O outro ponto ligado a isso também é que nesse aristotelismo eu posso ter regimes em que cidadãos não necessariamente participam do governo, não preciso ter governo por turno, nem mesmo para ter um regime reto. Eu posso ter realeza e aristocracia como regimes retos. Claro que você está olhando para o regime constitucional, entendo por aí. Mas é por aí, de um lado, essa seletividade, e de outro lado, como então eu atualizo esse Aristóteles, esse projeto aristotélico, recusando tipos, primeiro, recusando uma relação de autoridade entre livres e iguais na política que se baseia em atividades que precisam ser satisfeitas e em relações de autoridade desiguais e de outro lado é um tipo de visada política que autoriza num certo sentido, que garante, que aceita que a vida política não precisa necessariamente ter governo por turnos, governo por turnos no sentido de que todos podem eventualmente participar, exercer a cidadania na capacidade de governante. É um pouco por aí, um incômodo, não sei se faz sentido. Voltando, né, para Aristóteles, ficando a obsessão. Bom, eu gostaria, olha, eu só gostaria de fazer um comentário rápido, assim, ainda na linha anterior à pergunta da Anitta, eu acho assim que, por exemplo, essa questão que o Elio levanta da, de como é possível, no caso, caminhar com a Agente, eu acho muito, muito interessante, assim, como você estanca essa, essa ferida, vamos dizer assim, no caso da autora, né, porque, de fato, assim, não dá para retirar da autora aquilo que a autora, no caso, não dá para retirar dali aquilo que não foi a proposta inicial, quando se trata de análise de diagnóstico histórico, né, tudo bem que os clássicos têm, sim, um caráter de, de retorno, né, permanente, sempre nos informam na atualidade, agora, assim, alguns aspectos desse processo sempre envolvem uma perda, uma limitação, vamos dizer assim, né, por exemplo, no caso da Agente, eu acho que você, o que eu achei muito interessante, né, eu lembro quando eu trabalhei com essa questão, a gente falava muito sobre o aspecto diagnóstico, de como que, assim, ela fala muito pensando num determinado tipo de capitalismo, no aparecimento de um determinado tipo de classe média, de determinados fenômenos sociais que operavam, vamos dizer assim, um tipo de alienação, para ficar numa linguagem marxiana aqui, que teria sido, vamos dizer assim, muito mais antecipada pela primeira geração de Frankfurt, né, então, a Agente não viu neoliberalismo, a Agente não viu crise do petróleo, a Agente não viu novos movimentos sociais nos anos 80, quando o circo realmente pegou fogo, ela tinha acabado de partir, né, só que é aquilo, né, antes da partida, eu acho que esse é um pouco que é realmente bastante interessante, nesse exercício que você propõe, fazer o pensamento contra o autor, que antes de sair, embora não tenha concluído a parte final da vida do espírito, né, ela deixa essa pista de como é necessário recuperar o estatuto político e filosófico do juízo, né, e aí tem um elemento interessante, né, eu até deveria ter comentado isso antes, de como que, quando a gente fala, por exemplo, do exercício da mentalidade largada, como uma atividade propriamente, uma atividade espiritual nesse sentido, né, que se realiza coletivamente em comunidade, né, existe aqui também um elemento que não diz respeito apenas a uma, vamos dizer, uma praticidade ética, né, de tomada de decisão política, de, de liberação de problemas cotidianos, vamos dizer assim, existe aqui uma dimensão, vamos dizer assim, propriamente filosófica, de como se realiza o exercício de pensar, não como uma, não como um exercício monológico, né, a gente falava há pouco até sobre qual é o estatuto da filosofia, né, eu acho que, eu acho que a principal abertura que o seu livro deixa no final é esse elemento de que o próprio proceder filosófico não pode mais ser isolado, do gabinete, ou seja a metáfora que for, né, essa tarefa, ela precisa se realizar comunitariamente, não realmente como uma validação comunitária, mas como uma realização de fato coletiva dessa atividade comum com o pensamento, em Arte, a todo momento, ela recupera o exemplo socrático para dizer não é possível a realização de pensar sem o elemento propriamente político que significa pensar sobre algo com, ou seja, pensar o mundo com alguém, não dá para não pensar se não for assim, seu gato está muito louco ali atrás, né, mas enfim, eu acho que esse é um pouco o elemento que eu gostaria, é o mesmo comentário mesmo, eu não queria problematizar nada nesse sentido, né, mas eu acho que assim, o seu texto foi muito eficiente nesse sentido de estabelecer esse corte, né, e outra coisa interessante, né, você consegue ancorar essa limitação de diagnóstico, vamos dizer assim, conceitualmente no Marx, né, não é porque que o ministro vê, enfim, eu acho que isso que para mim foi o elemento mais interessante dessa passagem de você falar, olha, tem uma contradição aqui, não dá para superar, foi uma escolha teórica, ela tinha que bater naquilo que ela bateu mesmo, mas ela pagou um preço por isso e bola para frente, acho que é esse o ponto, né? Não, exatamente assim, vou começar pela do Paulo, exatamente, o que me interessa é entender os preços que se paga, no fundo, o tempo todo, né, é disso que se trata, quando a gente está quando a gente está assumindo esse papel que é ao mesmo tempo o do exegeta, né, e de um exegeta, digamos, mais heterodoxo que é, que quer pensar com o autor, contra o autor, critica o autor, enfim, mas que não pode também abandonar, né, a expectativa, pelo menos, de ler o texto por dentro, né, porque quando a gente está abordando ele com os nossos interesses, a gente está fazendo, de fato, uma, uma, a gente se dá, né, a liberdade da apropriação, da interpretação, da, é sempre interpretação, né, que a gente, agora, a gente precisa ter um compromisso, né, enquanto exegetas ou historiadores da filosofia, se ainda quiserem, não sei, alguma coisa parecida com isso, não abandonar, que é de buscar sempre o texto por dentro, no fundo, isso pode acordar uma discussão metodológica que está me interessando muito, que são os limites do estruturalismo, né, mas, enfim, essa é outra história. Mas por que me interessa? me interessa ver muito, agora, como quem olha de fora, né, o preço que se paga, gostei disso que você disse. É, o, talvez, né, o preço que ela pague seja tão alto quanto o ganho que ela promova, né, e a gente que durma com esse barulho e que fique nesse lugar, não precisa decidir por uma coisa ou pela outra, fique nesse lugar, né, é, e talvez os autores fiquem muito mais interessantes assim. A gente aprendeu um modo de leitura e aí, de fato, né, toda a vantagem para o método estruturalista e também a desvantagem, a mesma coisa no fundo, né, que é um pouco obediente, subserviente, mas é, sobretudo, nivelador do texto, né, como se a gente precisasse aparar as arestas que o autor não, ou a autora não a pararam. Então, que tal uma outra estratégia que é de trazê-las para cima, né, para evidência, iluminar isso, iluminar o que é tenso, iluminar o que... E é muito interessante ver, fica aqui como uma gente podia discutir muito isso, que muitas vezes, e por isso que eu acho que o Marx é o foco, né, porque é de onde vêm os maiores avanços da Arendt, em termos democráticos, também vêm os seus maiores vícios, que a tornam menos interessantes, né, para aquilo que ela mesma se propõe. Então, isso aí. Agora, com relação... Aí eu vou emendar, né, porque... Ó, eu estou com o juízo suspenso com relação à ideia de atualização. Eu não sei mais se é um bom jeito. de tudo isso que eu disse agora, está suspenso, tá? Não vamos conversar. Eu queria pôr em suspenso pelo seguinte, porque se atualizar for trazer de lá para cá de uma maneira muito linear, entendeu? Quase que eu diria assim... Desculpa. Eu acho que não é uma boa ideia, né, porque, por exemplo, eu não... no livro, eu não quero... Nem no livro, nem na... Enfim, se deu essa impressão, não era mesmo a minha intenção, preciso escrever para esclarecer, eu não quero atualizar o Aristóteles. Não é disso que se trata. Para mim, foi mais uma outra coisa. Era um pouco de dizer assim, olha só que interessante que do Hobbes em diante, portanto, num arco temporal bastante extenso, que eu não dei conta dele, mas eu procurei mostrar isso, do Hobbes até... Já contemporaneamente a ele, até os nossos contemporâneos, a filosofia se mostrou muito inquieta e incomodada com os limites estreitos daquele individualismo, se a gente quiser, daquela antropologia filosófica, que colocou uma camisa de força, sobretudo, nos autores que vêm posteriormente para contestar os limites do liberalismo, não que o Hobbes seja, eu já fiz bastante esforço em desvincular uma coisa da outra, mas, de fato, enquanto uma antropologia filosófica serve muito bem a um certo liberalismo, ou a um liberalismo que serve a modelos muito formalistas de democracia, todo mundo que veio a contestar o limite disso, para pedir um complemento à institucionalidade, que fosse do âmbito do ético, do casamento da ética com a política, do cultural, do eto, se quiser, de uma cultura democrática, se viu obrigado, é só isso que eu quero dizer, a resgatar alguma coisa na história que o Hobbes fez muito esforço para enterrar e que a origem é no Aristóteles. Percebe como não é um exercício de atualização, nesse sentido, não é mesmo. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante ver, esse movimento em Crítica à Norma e Utopia, um livro que fez muito sentido para todos nós aqui, para a Enita, mas, enfim, todos nós aqui nos debatemos muito com esse livro, aprendemos muito com esse livro. É muito curioso ver na passagem do Crítica à Norma e Utopia para o Situando do Céu. Aliás, eu já vou fazer uma propaganda, não posso esquecer disso. Como? Para poder, olha só o que a filósofa Sheila Ben-Habib precisa fazer ali, para poder resgatar um aspecto, o aspecto utópico da teoria crítica, que ela viu perdido de um certo momento em diante e que tem no Habermas uma figura importante naquilo que ela vai chamar de reformismo melancólico, mas que vem disso, a gente sabe, para poder resgatar o aspecto utópico da teoria crítica, que tem uma matriz no Marx, que é forte no Horkheimer e que vai perdendo ao longo da história da teoria crítica na reconstrução sistemática que ela faz lá, ela precisa da Hannah Arendt, ela precisa da filosofia da Hannah Arendt, que, por sua vez, precisou de uma antropologia filosófica que é sim, que bebe no Aristóteles. Então, a Ben-Habib jamais poderia ter dito com clareza, aliás, no Crítica da Ordemitopia ela não consegue nem dizer com clareza que ela está fazendo todas aquelas correções e pensando tudo aquilo fortemente, embasada na filosofia prática argentiana. Isso ela vai conseguir fazer ali no finalzinho do processo. Ali ela esconde a Arendt tudo que pode, não dá para esconder a Arendt ficar aparecendo para todo lado do livro, aquela coisa muito... Agora, por que a Arendt? No que a Arendt interessa para ela? Numa teoria da ação ela vai dizer, mas porque, sobretudo, tem uma aposta na mentalidade alargada que é, por sua vez, devedora do fato de que a Arendt pode apostar no alargamento da mentalidade porque ela está definindo os seres humanos como seres capazes de ação e discurso. De onde vem? Do Aristóteles. Só para amarrar um monte de coisa, assim, isso aqui é um fazer filosófico. O Berrabi está fazendo filosofia ali. Se o Aristóteles não pode aparecer, e claro que não pode, como um autor atualizável, e aí eu concordo, não se trata disso. É inegável. A gente pode olhar de fora e olhar, olha como ele está aparecendo e por que vias ele está aparecendo. Ele aparece pelo Hegel, lá do Ben Habib, e ele aparece pela Arendt. Que a única vez, duas vezes que ela se refere textualmente à Arendt no Trítica Nord-Utopia, ela diz, a neo-aristotélica era a Arendt. Então, assim, deixa eu ficar longe dessa mulher porque agora não está pegando bem, nos anos 80, fazer aliança com o neo-aristotélico, mas era isso. que estava acontecendo lá, filosoficamente. Tudo isso para dizer o seguinte, em hipóteses alguma, isso pode significar, no nosso fazer filosófico contemporâneo, esquecer que o Aristóteles era um tremendo de um sexista, que ele, de fato, o racismo a gente pode pensar nas suas múltiplas acepções, no antigo eu acho que cabe bem, porque a gente sabe que aquela escravidão era de outra natureza, mas tampouco importa, porque o bárbaro o bárbaro ele é desprezado, ele está numa categoria inferior na humanidade, isso é inegável, inegável, assim como a mulher, isso é uma forma de racismo. E notar isso tudo que eu acabei de notar com relação, inclusive, aos elementos aristotélicos que reaparecem, e que reaparecem, apontando para falhas importantes dos modelos liberais, não implica mostrar por outro lado, comprar por outro lado, ou esquecer, ou apagar, ou botar debaixo do tapete, não tem mais sujeira para esconder debaixo do tapete, e essa é uma baita de uma sujeira, e ela precisa vir para a tona, ela precisa vir para a tona, porque inclusive você tem toda a razão num aspecto, como eu disse, eu lidei nisso com o Rousseau, e agora é o Aristóteles a próxima mesmo, a texto que eu quero escrever. o modo de configuração das relações familiares, como ele está no Aristóteles, ele é um pressuposto do modo como se organizam as relações políticas, então não se trata de dizer que nós vamos fazer uma pequena correção no Aristóteles, e que vai dar tudo certo, entendeu? Porque o fundamento é o de que a gente, ele precisa justificar, tanto que ele o faz filosoficamente, a inferioridade da mulher e dos escravos, para poder criar um anteparo socialmente necessário para que o homem seja o quê? Aquele que exerce a cidadania. No Rousseau é igualzinho. Aí a gente pode falar de um claro defensor de um modelo patriarcal moderno, que naquele momento funcionava muito bem a ideia, porque era disso que se tratava, se a gente quer abandonar a ideia do patriarcado ali, era muito bom. E é isso, não é um mero detalhe que você vai corrigir. A Sofia precisa ser inferior na sua racionalidade para que ela fique trancada dentro de casa, palavras do Rousseau, para que ela cuide da prole, palavras do Rousseau, para que ela seja agradável e dedique a sua vida ao seu marido, palavras do Rousseau, para que ela possa, para que ele, Emílio, possa ser o quê? O que ele quiser. Filósofo, médico, cidadão, jurista, vagabundo, o que ele quiser. Agora, isso é sistemático. Então, assim, como atualizar? Percebe? É por isso que eu estou muito questionando a ideia do atualizar. Talvez seja outra coisa. Talvez seja que a gente vai pegar os elementos que nos interessam, julgar o que não for. E aí eu estou lançando uma ideia. Vamos dar um nome? Não sei. Mas eu acho que é outro. Porque, para não correr o risco de atualizar, a gente reiterar uma ideia de que a gente está querendo pôr sujeira debaixo do tapete, ou que elas são menos importantes, ou que os defeitos são menos estruturais do que eles, de fato, são. Como se eu fizesse um ajustezinho e tivesse tudo ok. Não está ok. Mas, para a gente poder continuar sempre na tensão, tem elementos ali que nos fazem falta. que fez falta para a modernidade inteira. E ela disse isso. Essa é a minha tensão no livro. Para a contemporaneidade também. E que eu acho, assim, se eu puder dar uma última palavra, e falar mais uma coisa nesse sentido, nesse momento, do qual a gente, enfim, está entendendo perfeitamente que a democracia pode ser corroída por dentro. Em que, num piscar de olhos, embora as nossas instituições não tivessem sido muito sólidas, embora nós fizermos uma trajetória muito surpreendente, porque, em tão pouco tempo, nós saímos de uma ditadura, nós construímos um caminho de redemocratização, nós fizemos uma constituição avançadíssima, avançadíssima, nós construímos algumas alternativas de governo, de algum modo, de algum modo, uma solidez institucional, a gente vislumbrou, e da noite para o dia, que não é tão da noite para o dia, mas, enfim, num momento, com muita velocidade, a gente passa por um processo intenso de desdemocratização, desconstitucionalização, deseducação, desformalização da educação, assustador, que é um negócio que me interessa no livro, está evidente, não sei o que nós vamos fazer, eu realmente não sei o que nós vamos fazer, pós-pandemia, para recuperar o fosso abissal que nós estamos construindo no âmbito educacional, do fundamental ao terceiro grau nesse país, em tão pouco tempo, nós vamos ter criado aqui uma coisa que eu realmente não sei como é que nós vamos recuperar. Mas o que eu queria dizer é assim, nesses momentos de desse, construção dos nossos ganhos tão rápidos, com o susto diante de um desmoronamento que sai de uma situação institucional que parecia um avanço, eu realmente acho que se a gente não voltar a pensar nós, aí nós é quem, Carapalho? Daí eu vou dizer a esquerda, na formação, no que é uma cultura democrática, no que é um etos democrático, no que é o engate da política com a ética, isso que foram os elementos mais ou menos aristotélicos que eu disse que estão na... Eu não sei como é que nós vamos fazer. Então, eu acho que... Isso eu acho que é importante, é atual, é urgente. Na história da filosofia, isso tem um caminho. foi sempre uma preocupação de quem se colocou, quem viu sempre, muito claramente, os limites da democracia formal e não quis, por outro lado, fazer o discurso contra a democracia constitucional. Quem quis aliar a democracia constitucional, se quiser, então, com uma cultura democrática, eu acho que esse é o ponto. Nisso eu acho que... Sim. Um pouco por aí. Yara, quero te agradecer imensamente. Assim, antes que a gente encerre de fato, eu queria deixar o espaço para você também fazer mais algumas palavras, o que você queira, falar sobre o que você quiser, fique à vontade, fazer as suas considerações finais, e em seguida a gente encerra. mas eu não poderia fazer isso sem dizer que para a gente, acho que eu falo o nome de todos quando eu digo isso, foi um prazer gigantesco, sabe, foi um privilégio passar essa tarde com você, não só pela saudade que a gente pode matar, pela nostalgia que é de encontrar, reencontrar os colegas, mas, sobretudo, porque é muito bom aprender com você, a gente aprende muito nessas conversas que tem contigo, né, a gente se realimenta dessa chama que originalmente nos trouxe até aqui, né, então é muito bom realimentar essa chama contigo hoje. Então, passo para você as palavras e deixo o nosso agradecimento. Pô, estou explodindo de alegria, né, gente? Como é que pode uma pessoa ficar tão feliz num contexto tão difícil? Pois eu vou dizer isso mesmo que eu estou sentindo, uma alegria enorme. Vocês me fizeram umas perguntas muito difíceis, foi muito bom, muito obrigada. é muito feliz para mim estar aqui com vocês, assim, é a realização mesmo, é de fato, não posso dizer, né, poder discutir o trabalho autoral, né, com os ex-orientandos no nível, né, enfim, da discussão, esse top, é, tipo, galera, eu desejo muito isso para vocês, até porque aí serão os meus netos, né, não tem essa palavra aí. Ai, então, para, vamos, né, vamos nos cuidar para termos essa chance. Eu estou super feliz, eu quero agradecer, tem muita gente querida aqui que eu já olhei, é, meu, muito obrigada, enfim, por essa chance, acho que discutir filosofia, é, nesse momento, assim, eu vou dizer mais, né, uma mulher, publicar um livro de filosofia no Brasil de Bolsonaro, vai muito mais do que, né, que os caras elegeram as mulheres e a filosofia como inimigos públicos número um, me dá uma sensação muito boa, e que bom poder fazer isso com vocês. Eu queria, além de agradecer, eu quero convidá-los já, convidá-las todas, todos, todos, para o lançamento da tradução do Situando o Self, que a professora Ana Cláudia Lopes e também a Renata Romulo Brito, que estava aqui, já foi, olha lá que bonito, traduziram num trabalho de muitos anos, como a gente vinha dizendo no começo, vou terminar assim também, filosofia é uma coisa que demora, né, por isso que é muito difícil fazer na urgência do tempo presente, né, de fato, então a gente vai ter que equilibrar esses pratos, o livro saiu, a tradução está linda, vai ser o lançamento no dia 18 de novembro, às 18 horas, logo a gente vem com o convite, eu quero muito que vocês estejam lá, vou gostar muito de ver todo mundo, e sei lá, eu queria muito que a gente fizesse, selasse um pacto aqui, que quando isso tudo acabar, eu vou para Salvador, e o Hélio vai também, e a gente vai fazer. Apoiado, a Anitta. A Anitta também. A Anitta já, é, eu já estou vendo a Anitta aí, por isso que eu estou dizendo isso, para mim a Anitta já vai estar aí, né? Vamos fazer, vamos fazer. Nossa, imagina nós duas. Essa é bonita. Obrigada, queridos. Foi muito bom, viu? Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Yara, obrigada a todos. Apenas reforçando, né, que essa foi uma edição especial do seminário de filosofia crítica e sociedade, o seminário ainda terá outros encontros ao longo desse segundo semestre, a princípio, nós teremos o encontro no dia 27 deste mês, todavia, isso ainda vai ser confirmado, nós faremos comunicação, via e-mail, via as redes sociais, o pessoal que acompanha o seminário saberá sobre as próximas etapas, convido a todos e todas, então, que se inscrevam, participem dos próximos encontros do seminário, e neste semestre se ocupa do tema neoliberalismo, né? Nós já tivemos um encontro com o professor Erico Andrade, com o professor Amaro Fleck, e teremos ainda mais outros encontros a seguir. Bom, um abraço a todas, todos, todes, né? Encerro aqui a gravação e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.